Música Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na quinquagésima sessão extraordinária que, iniciada às 16 horas e 54 minutos, encerrou-se às 17 horas e 47 minutos. Vida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. V. Exª dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados que assistem e participam do expediente inicial. O senhor deputado Daniel Librelon e Carlos Augusto. Senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja. Senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, o que me traz aqui, mais uma vez, é um veto do governador Cláudio Castro, veto recorrente a um projeto de lei de minha autoria, 5373 de 22, que visava ampliar a margem consignável dos empréstimos dos servidores inativos, ativos e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. O próprio governo federal, que o governador Cláudio Castro afiança, que é seguidor, fez essa ampliação de margem. Então, o conceito que eu trouxe para o Estado não diferencia da MP federal, da decisão do governo federal. Diria até que é cópia fiel. E o aumento de margem é de 35 para 40, cinco pontos percentuais. Eu sei, deputada Tia Ju, nossa Presidente do Expediente Inicial, e a senhora também sabe, temos a nítida consciência, que empréstimo é paliativo, mas ele serve exatamente para as questões emergenciais. Ninguém toma empréstimo porque goste. E qualquer livro de princípios de economia diz que empréstimo só será positivo se for para ter investimento e ele retornar esse investimento com ganho adicional. empréstimo para comparar supérfluo não dá nenhum retorno. Mas o empréstimo dos emergenciais acude, acode o funcionário público na hora de mais necessidade. E, nesse sentido, o veto do governador se tornou inexplicável. e diria até que beira a crueldade, já que ele tem 15 dias úteis para vetar ou sancionar um projeto de lei e deixou para os últimos dias, eu diria, para o último minuto do segundo tempo do último dia de prazo. Usou todo o prazo possível para vetar o projeto de lei. Temos recebido centenas de funcionários públicos demandando nessa direção. E, reafirmo, que vamos lutar aqui dentro da casa para derrubar esse veto. desde já, senhora presidente, faço um apelo à vossa excelência, mesmo sabendo que vossa excelência sendo da mesa, sendo vice-presidente, enfim, esta decisão é também do presidente André Siliano, vamos conversar com ele para trazer esse veto à pauta. e o plenário será soberano para decidir. Mas tenho certeza que o plenário, na sua sensibilidade social, e reconhecendo a importância de um empréstimo emergencial, consignável, há de conceder. Até porque, senhora presidente, sabe bem, vossa excelência, que a taxa Selic está superior a 12% ao ano. Se alguém for num empréstimo formal tomar dinheiro, os juros vão ser exorbitantes, muito maior do que os consignáveis. E o dos consignáveis que são menores, não é que o banco seja bonzinho, não, senhora presidente, é porque desconta em folha, por isso que é empréstimo consignado na folha de pagamento. Então, não teria inadimplência. E tem limite máximo do total recebido para que não se tome de empréstimo mais do que você possa ter de sobra para ter a condição mínima de vida. Por isso que é limitado esses 40% e está hoje em 35%, e que a União liberou para 40%. Então, queria chamar a atenção sobre essa questão, porque até para a economia faz a economia girar. Então, nós estamos vivendo um momento dificílimo e o governador tinha que ter essa sensibilidade social, a não ser, senhora presidente, que ele não tenha assessores, que ele só tenha perto dele os tradicionais obsessores. Mas, até o obsessor tem solução nas diversas religiões. E a senhora, como uma evangélica, sabe disso. Até a igreja evangélica faz culto para aliviar a obsessão dos obsedados. Talvez seja o caso do governador. Talvez, quiçá, se livrar um pouco dos seus obsessores para ficar mais lúcido. Muito obrigado, senhora presidente. Com certeza, quando vinha a pauta esse veto, todos, a não ser quem veio de berço de ouro, quem não já precisou de um consignadozinho, para colocar em dias as suas contas? Quem não já precisou? Como vossa excelência colocou, faz girar a economia, porque a pessoa no sufoco, ela, além de ficar endividada, não quita suas contas mínimas, suas despesas fixas, nem as fixas conseguem quitar. E a pandemia trouxe aí uma dificuldade financeira horrível, e como vossa excelência sempre diz aqui, eu vi muito da minha mãe, a Eucaristia está demais, a Eucaristia está demais. Não havendo mais escritos, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Boa tarde a todas e todos, boa tarde, deputado Atiaju, deputado Val, deputado delegado Carlos Augusto, deputado doutor Deodalto, deputado Vandro Família, deputado Luizinho, Bruno Dauaire, Rodrigo Bacelar, deputado Leomar Coelho, Célia Jordão, Dani Monteiro, Carlos Mink, deputado Márcio Pacheco, deputado Luiz Paulo, os Martins já falei. Boa tarde, assessoria, imprensa. Vamos à pauta. Anuncio, sessão ordinária do dia 5 de maio de 2022, redação final, projeto de lei 399A de 19, de autoria e deputado Rodrigo Amorim, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia do esporte eletrônico e das outras providências. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhor presidente, as pessoas que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Para declarar também, presidente. Ao final, pode ser, se for questão de ordem, dou agora. Se for pela ordem, ao final. Vamos ao final. Declaração também, ao final? Ao final. Projeto de lei 4288, de 21, de autoria do deputado Gustavo Schmidt, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o Festival da Viola e Sanfona de Carabuçu. Não está errado, não? Carabuçu. É isso mesmo? Não é Cabuçu? Ah, Bom Jesus. Aí lá sim. Não é Cabuçu, presidente. Isso aí. Obrigado pela explicação, deputado Luiz. No município de Bom Jesus, Itabapuana, no mês de abril. Também era só ler, não é, deputado Luiz? Em discussão. Não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, vai em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 1923 de 2020, de autoria do deputado Felipe Soares, que fica o Poder Executivo autorizado a incluir o professor de Educação Física na equipe técnica da Rede Estadual de Saúde e da Outras Providências. Presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, deputada Marta. Presidente, eu acredito que, bom, primeiro, boa tarde a todas e todos. Eu acredito que não só eu, mas que todos os deputados tenham encontrado na sua caixa postal uma mensagem, várias mensagens individuais a respeito da função do fisioterapeuta e também uma manifestação, uma nota técnica do Sindicato de Fisioterapeutas, alegando que as atribuições que são fornecidas agora para o professor de Educação Física, na verdade, se traduzem como atribuições dos fisioterapeutas. Então, se vossa excelência julgar pertinente, eu acredito que haverá emendas, mas que a gente possa, antes do projeto retornar, manter uma conversa com o autor e com o sindicato. Está em votação. Então, está bom. Tem uma correção a ser feita, porque não... Viu, deputada Marta Rocha? Não é professor de Educação Física, é profissional. Então, já que vai alterar a terminologia, pode, na redação, fazer essa expansão. Só isso. Presidente, por favor. Rapidamente, no mesmo sentido, no mesmo sentido da deputada Marta, o seguinte, também, até enviei para a vossa excelência, nós apresentamos algumas emendas dentro desse sentido. Ou seja, a presença, o deputado Luiz Paulo corrigiu, do profissional, não substitui, ou extingue, ou exime, a presença do profissional de fisioterapeuta. Outra coisa, na hora que define as funções do profissional de educação física, há algumas delas que são do fisioterapeuta. Então, cabe correções, no sentido, presidente André Siciliano, de dizer o que é de cada qual para ver a harmonia entre as profissões e não uma apropriação errada. Então, tem que ser corrigido, mas, uma vez corrigido, vai poder prosperar. A ideia da deputada Marta Rocha é boa, de ter uma conversa com o próprio autor e o sindicato para afinar. Era esse o procedimento. Presidente, é sobre também o mesmo tema, presidente. Inclusive, eu recebi uma nota técnica do Crefito 2, argumentando exatamente essa questão que não é possível substituir o profissional de fisioterapia, o fisioterapeuta, com o profissional da educação física. Aqui, nós não estamos dizendo que o profissional de educação física não possa atuar e intervir em algumas questões. Mas, se não me falha a memória, eu estou sem o termo técnico aqui agora, nos níveis 1 e 2, que são os níveis ambulatoriais e de dentro, os níveis de dentro do hospital, eles são específicos, função específica do fisioterapeuta. o profissional de educação física, ele pode, em alguns graus, substituir, não, intervir também, está atuando. Então, é preciso tomar muito cuidado, porque não pode um profissional tirar, não seria o direito, é invasão de competências profissionais, uma coisa não substitui a outra. então, o Crefito me enviou uma nota técnica, o Crefito 2, que eu vou também submeter à vossa excelência e aqui eu já deixaria claro, nós estamos a favor de todo profissional dentro da sua categoria fazer, desenvolver as suas funções sem invadir funções das outras categorias que estudaram, fizeram suas graduações, pós-graduações para isso. Então, há uns atropelos aqui no projeto que não seria possível a gente votar da forma que ele está, porque o projeto não está, o escopo do projeto não está bem desenhado e deu uma misturada aí, como o deputado Luiz Paulo trouxe a questão, não é o professor de educação física, é profissional de educação física e tem que ali vir bem descrito as funções de cada um. Então, o projeto precisa ser corrigido em vários sentidos e eu vou encaminhar para a vossa excelência a nota técnica da Crefito 2 que eu recebi falando a respeito. Muito obrigada. Todos os deputados receberam, todos os deputados receberam, todos os deputados receberam a nota técnica. Eu acho melhor. deputado Luiz. O senhor está me dando a pela ordem? Presidente, queria ler só o parágrafo primeiro do ato normativo da mesa diretora, senhor presidente, número 533 de 2008, que disciplina o uso de trajes para ingresso e permanência no plenário Barbosa Lima Sobrinho e, evidentemente, o que lhe substituir. Artigo 1º, senhor presidente, depois que o Maxi Lemos votar para os mortais abandonar o Panteão dos Deuses, eu continuo a leitura. artigo 1º, para ingresso e permanência no plenário Barbosa Linha Sobrinho, quando da realização das sessões deliberativas, fica obrigatório o uso de traje de passeio completo. Parágrafo único, fica estipulado como traje de passeio completo, o uso de paletó e gravata para homens e vestido saia ou calças sociais para as mulheres. E por aí vai, senhor presidente. Ato da mesa diretora 533 de 2008 em vigor, senhor presidente. Vossa Excelência está dizendo que eu tenho que fazer cumprir o seu ato 533 de 2008. Presidente, tem que ver aí. E as mulheres como é? As mulheres serão de vestido, saia ou calças sociais para as mulheres. Como elas se trazem aqui regularmente. Quem desobedece não são as mulheres, senhor presidente, são os ditos homens. Não trazem para ser completo, presidente. Para ser completo, as mulheres teriam que usar o vestido lá embaixo, cumprido. Tem que fazer alguma emenda nesse projeto. Não, não, não. Está escrito isso. Não está escrito isso. As mulheres estão sempre delegadas. Quem? O problema só é. O que é que é isso? 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 O vestido, sai ou calça está certo. Não, é de 8.000. Oi, calça. O que é que é? O que é o diretor? O que é? O que é? O que é? O senhor não veio. Eu não posso. Não posso. Você, por onde, votou aqui de... Eu falo mais tempo. No momento eu falo. Eu falo mais tempo. Eu falo. No momento eu falo. Deixa eu ver. Alguma coisa? Vou fazer elevador ali só. Anuncio. Então, nós estamos em fase de votação das emendas. Vamos escolher os pareceres, especial parecer da CCJ. O deputado Luiz, em relação a esse projeto, se tem divergência, se não consegue superá-las, vamos votar contrário. Vamos... Não, porque ele já teve emenda de plenário. Eu abri aqui, como no dia de ontem, porque também a discussão em relação à questão do benefício, mas já era vencida a discussão. Eu vou fazer assim. Eu vou tentar falar com o autor, porque senão nós vamos reprovar o projeto. Vamos avançar na pauta, retomamos ao final, ok? Em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 5861 de 21... de 2008, de 2002, perdão, de autoria dos deputados André Siciliano, Gustavo Tutuca, Márcio Pacheco e Márcio Lemos. Institui o programa Infratur e da Outras Providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade e Turismo... de obras públicas favoráveis, de cultura favorável, de economia e do comércio favorável, de orçamento favorável. Relatores do deputado Chico Machado, Alana Passos, Chico Machado, Leomar Coelho, Noel de Carvalho e Márcio Canela. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo... ...de obras públicas, de cultura, de economia e do comércio, de orçamento, a emenda de plenário. Parecer da Comissão de Turismo está impresso aqui favorável, tem que colher o parecer, hein? Eu queria chamar a atenção, antes de colher os pareceres, da deputada Renata. Tem dois destaques. E, na nossa ver, primeiro, o destaque amplia muito. Se você não exigir o INIPAC, ele amplia muito a possibilidade de você executar o projeto. Eu acho que é ruim para o projeto. Senhor presidente, importante o projeto, mas, essencialmente, nós fizemos destaques em duas emendas. E, na verdade, a gente considera mais importante a modificativa número 10. Por que, senhor presidente? A gente vai atrelar a execução do programa de atendimento com requisitos dos equipamentos tombados por órgãos públicos. Por que essa nossa preocupação? Para que não seja uma lógica de turismo privado e que a gente possa garantir o acesso livre e gratuito da população. Ou seja, estamos atrelando a um programa de atendimento já esses equipamentos tombados que têm um valor material, cultural e histórico. Eu acho que isso é um elemento importante para a gente atrelar, entendeu? Mas é justamente o contrário. A exigência da lei fala em INIPAC, fala do Instituto. A emenda, pelo menos o passeio à vista aqui agora, não fala dessa exigência. Então, amplia a possibilidade. É justamente a emenda 10 que eu estou falando. A gente, no pródigo, a emenda modificativa 10, que tem relevância histórica, cultural ou turística, é isso? Porque atrela a execução do programa ao atendimento de requisitos, dos requisitos dos equipamentos tombados por órgãos públicos. Ou seja, senhor presidente, retira não necessariamente o turismo de negócio, garante o acesso livre e gratuito da população. Não, é o contrário. Nós estamos amarrando no texto que um dos requisitos é esse, tá, deputada? Não é o fundamental. Vamos lá no inciso segundo. Seja tombado por órgão público, cubido legalmente da identificação e proteção do patrimônio de interesse público, tais como IFAM, INEPAC e outros assemelhados. O inciso segundo de vossas excelências está assim. Tenha relevância histórica, cultural ou turística. Aí amplia mais, é o contrário. Não, essa é a modificativa 10 que o senhor está lendo? Pelo menos está aqui. Porque é que modifica o artigo 4º. O artigo mais é o inciso, na verdade, para a vossa excelência. Aqui, olha, aqui, na análise. Max, fala com ela, por favor. Presidente, tem uma mudança no caput do artigo, que diz que tem que ser tombado o imóvel. Essa é a mudança principal. Apesar de incluir mais um requisito entre os incisos, o que abriria mais, a mudança principal é que no caput do artigo fala os equipamentos tombados por órgão público, federal, estadual ou municipal. Não, não, isso passa a ser um requisito obrigatório para tudo. Vamos para o voto. Vamos votar. Dependendo de pareceres das comissões, eu vou colher os pareceres. Deputado Márcio Pacheco, em relação às emendas de plenário sobre o projeto de lei 5861. Eu vou designar o deputado Luiz Paulo, senhor presidente, que soltou da matéria e ainda não é substitutivo. Se o deputado Luiz Paulo pudesse... Projeto de lei 5861, de 2022, de autoria do deputado André Siliano, cumpridor dos atos da mesa diretora, do Gustavo Tutuca, do Márcio Pacheco e do Maxi Lemos, que institui o programa Infratur e da Outras Previdências. O parecer da CCJ, em relação às emendas de plenário, é favorável às emendas números 12 e 20, favorável com sub-emendas emendas 3, 4 e 7, prejudicada a emenda 16, pela aprovação com sub-emenda da emenda número 3, prejudicada a emenda 21, pela rejeição da emenda 13, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e solicitando a vossa excelência forma final de redação. que a presidência defere. Pela comissão de turismo, o deputado Alana Passos. Muito bem acompanhada hoje. Muito bem acompanhada. Presidente, acompanha a CCJ. Pela comissão de obras públicas, o deputado Max Lemos. Deputado Max Lemos é substitutivo à vossa excelência. Eu vou declinar, senhor presidente, por ser autor do projeto. Pela comissão de cultura, o deputado Eliomar. Senhor presidente, nosso entendimento é no sentido de que o projeto deveria se restringir a bens de interesse exclusivamente público, podendo alcançar bens privados apenas quando estes forem tombados sob pena de utilização de recursos públicos para a finalidade que entendemos não beneficiar a cultura e o patrimônio histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro. Então, em vista do exposto, o meu parecer, as emendas de plenário ao projeto de lei 5861-2022 é favorável às emendas. mas eu confesso que, como presidente, não dá para votar favorável a esse projeto. Vou votar contrário. Pela comissão de economia, deputado Valdez Carneiro. Perdão, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdez Carneiro. Gostei de ver, dando um exemplo, o deputado Alexandre Freitas. Vamos fazer um apelo ao final, porque eu não posso também obrigar o parlamentar a precisar cada um ter a sua consciência. Deputado Valdez. Senhor presidente, sobre esse projeto, eu entendo a iniciativa dos autores. Acho, porém, que ele foi flexível demais quando se trata dos equipamentos privados. Eu acho que o critério tinha que ser mais rigoroso. Eu fiz emenda nesse sentido, infelizmente não foi acolhida. Acho que não dá para tratar nas mesmas condições, já que vai ter inversão de dinheiro público direto na recuperação desses equipamentos, Max. Acho que não dava para tratar da mesma forma os equipamentos públicos e os equipamentos privados. Fiz emenda nesse sentido, não prosperou. Por exemplo, a emenda, deputado André Siliano, a emenda que eu fiz, a emenda número 6, que prevê, no caso dos equipamentos privados, que atendam a pelo menos três requisitos, sendo um deles o requisito de tombamento. Além do requisito de tombamento, mais dois outros requisitos para ser contemplado com o dinheiro público que vai ser invertido na recuperação desses equipamentos. Então, eu tenho... Boa emenda. Eu tenho controvérsia. Eu queria até saber o que pensa o autor, deputado André. Queria que V. Exª... Eu posso esperar. Que V. Exª e o deputado Maxi Lemos, deputado Márcio Pacheco, opinassem, pelo menos. Eu posso falar, se V. Exª, se permitir, na hora certa, Sr. Presidente, para esclarecer. Não, eu acho que não deve tratar no mesmo patamar. Porque vai ter inversão de dinheiro público na recuperação desses equipamentos. Vamos lá. Presidente... Está me aparteando. Deputado Valdeck. Em alguns casos, V. Exª tem razão. É por essa questão, deputado Maxi, eu, deputado estiliano, deputado Tutuca, especialmente a assessoria do deputado Maxi, muito atenta para que, justamente, nos requisitos, um deles fosse o critério de tombamento. Mas, veja, há um corredor turístico no Estado do Rio de Janeiro e eu quero usar como exemplo. E aí, já respondendo o deputado Eliomar, que era quem me referiu ao presidente da Comissão de Cultura, usando apenas como exemplo. Porque não é esse o único escopo do projeto. Há um corredor turístico, religioso, no Estado do Rio de Janeiro, fundamental para a cultura. Igrejas históricas de 180, 200 anos, religiosas, católicas, evangélicas, templos e terreiros, de todas as matizes religiosas, que foram depredadas pelas mãos humanas e que foram depredadas pelo tempo. E que carecem de um restauro por sua riqueza histórica, por sua riqueza cultural e pela necessidade de se enfatizar em algumas áreas do nosso Estado a cultura e o turismo. Neste sentido, nós, analisando que um dos critérios fosse o tombamento, muitas destas não são tombadas. E, se atreladas a essa, fossem única e exclusivamente o tombamento, nós impediríamos alguns restauros que não estamos falando só de igreja, de museus, de praças e de outros logradouros que, se fossem impostas apenas o critério do tombamento, nós impossibilitaríamos o restauro de grandes corredores turísticos, culturais do nosso Estado. E que não tem a ver com religião. Uma das questões está atrelada à religião pela questão cultural, pela questão do turismo, sendo o turismo religioso fundamental para o nosso Estado. Então, por isso, ao apontarmos os requisitos, um deles é a centenariedade, outro deles é a... Vossa Excelência, então, acompanhou. Então, foi nesses termos. Se nós amarrarmos, podemos impedir que, com um critério específico, objetivo, algum potencial equipamento turístico do nosso Estado não seja alcançado por esse requisito, exclusivamente por esse requisito. Eu citei alguns exemplos. Então, eu queria apenas justificar, deputado Valdeck, que não sei se o deputado Marques quer complementar ou o deputado André Cileno, mas era nesse sentido. Deputado Valdeck Arleiro. Então, o parecer da Comissão de Economia acompanha a CCJ, acrescentando, porém, as emendas de número 5 e de número 6. É o parecer. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Com os pareceres emitidos, em votação substitutivo, salvo os destaques. Seus que aprovam, parece que não estão aprovados. Em votação, sobre a mesa, seguintes destaques. Destaque pela aprovação da emenda número 10. Seus que aprovam, parece que não estão rejeitadas. Não, só para defender o destaque, pode fazer? Não, mas destaque... Não tem. Sem problema, mas... Destaque é o mesmo sistema da votação. Tem que pedir verificação. Passados 5, 7 segundos, vai. Presidente, mas deixamos os trabalhos à ordem. Não, mas a gente não vai precisar... Temos dois destaques. Vossa Excelência quer... Porque ontem... Não vamos pedir verificação, não, presidente. Não. Eu só... Quer encaminhar o destaque? Só queria encaminhar, não vou pedir verificação. Então, eu só queria... Um vai ser contra o outro, a favor? Não, 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 não é isso. Eu só queria consignar, na votação do projeto, embora eu goste da ideia, meu voto é em abstenção. Ok. Para encaminhar os destaques, deputada Renata, pelo PSOL. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o projeto é de suma importância, em especial no que tange ao debate sobre o turismo, ao debate sobre bens públicos também. Então, nesse sentido, nós estamos encaminhando pela bancada do PSOL o destaque à emenda 10, em especial 10 e 11, mas em especial a emenda 10, que garante, senhor presidente, que a execução deste programa atenderá a todos os requisitos já previstos nos equipamentos tombados por órgãos públicos. Isso, na verdade, vem em busca de garantir que recursos públicos sejam destinados a equipamentos já tombados que oferecem vários requisitos importantes para que a gente mantenha o investimento em órgãos públicos. A gente está aqui trabalhando exatamente do investimento entre poder ser em órgãos privados ou poder ser em órgãos públicos. E é por isso que estamos privilegiando aqui, com essa emenda, órgãos públicos, em especial os já tombados pelo seu valor histórico, cultural e também potencial turístico que se tenha. Então, eu encaminho o voto favorável ao destaque aqui colocado e também a nossa preocupação com acesso livre e gratuito para toda a população. Obrigada, presidente. Deputada, sobre o tema, André? Sim, apenas registrar, voto abstenção no projeto 5861. Ok. Então, não havendo quem queira encaminhar contrário ao destaque. Vou acompanhar a deputada Marta Roja pela abstenção. Abstenção 5861-22. Deputada Lucinha. Então, em votação, destaque à emenda 10 da bancada do PSOL. Os senhores que aprovam, por isso, como estão rejeitados. Senhor presidente, então, só para consignar o voto contrário da bancada do PSOL, porque esse destaque, de fato, era importante para nós. Obrigada. Voto contrário, perdão, voto favorável ao destaque. Bancada do PSOL, Valdeck, Mink, enfermeira, Marta Rocha. Presidente... Elio Amar. Bancada, V. Exª, não é mais da bancada do PSOL. É só o perdão. É bancada do PSB. Presidente, por gentileza, eu poderia me abster no PL? Também. Obrigada. E eu queria aproveitar, então, presidente... Parabéns, deputada. Parabéns, deputada. Queria falar da vitória da categoria de enfermagem, falar que o novo, já que o Alexandre não é mais do novo, mas foi o único partido que votou contra o piso salarial da categoria de enfermagem. Então, foi uma vitória muito grande, uma categoria sofrida, que perdeu vida, salvando a vida das pessoas durante a pandemia. E esse projeto é um projeto que valorizou a categoria de enfermagem, que talvez seja a única, que não tem um piso salarial em lei nacional. Então, a categoria agradece a todos os parlamentares aqui do Estado do Rio de Janeiro aos seus partidos políticos, porque todos, todos os partidos, por unanimidade, os líderes indicaram a votação favorável ao piso salarial da enfermagem. Estamos agora trabalhando para que exista a questão do financiamento. Então, isso é um avanço e aproveitar para chamar a enfermagem, chamar todos os deputados que apoiam o profissional de enfermagem para estar numa grande passeata no dia 26 de maio no Parque de Madureira. Então, essa é a continuidade da mobilização de uma categoria que precisa de apoio de todos os partidos políticos. e é por isso que eu estou aqui em nome da enfermagem agradecendo a todos os partidos políticos e a todos os deputados que influenciaram a votação lá em Brasília. Em especial, Tia Ju, queria falar da deputada Rosângela, que fez aqui o mandato comigo, o primeiro mandato, e que ajudou muito para que esse projeto tramitasse na casa. e, obviamente, os deputados de esquerda que esse nem fala, Jandira, Freixo, Molon e todos os outros. Então, muito obrigado, presidente, pela oportunidade de falar aqui de uma categoria que saiu vitoriosa na data de ontem. Parabéns, deputada enfermeira, pela luta de vossa excelência. Então, a sobremesa destaque a emenda número 11. Quer caminhar, deputada? Não, senhor presidente, nem precisa, quando eu fiz a defesa, já incorporei. Ok, para as duas. Só para deixar evidente, senhor presidente, voto contrário da bancada do PSOL ao projeto, tá? Obrigada. Então, a sobremesa, aquele bem de destaque é a emenda número 11. Se eu te quero aprovar, eu me lembro, como estão rejeitadas. Com voto favorável ao destaque da bancada do PSB, do PSOL, deputada, da enfermeira Rejane, deputada Marta Rocha. O projeto já estava aprovado, o projeto vai autógrafo. Deputado Luiz Paulo, por favor, poder comparecer aqui. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, a redação do vencido assim emendada. Projeto de lei 4731A, de 21, de autoria do deputado Anderson Moraes, que autoriza o Poder Executivo a instituir o serviço de atendimento móvel às mulheres vítimas de violência no Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Em discussão, não havendo o que ele quer discutir, encerrado a discussão, o presidente de proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Segunda discussão, a redação do vencido... Só uma questão de ordem, por gentileza. Sobre o projeto que acabou saindo de pauta agora por conta das emendas, claro que algumas emendas a gente sabe que está sempre, vem sempre a enriquecer o projeto, mas eu recebi muitos questionamentos sobre o nosso projeto por conta de uma emenda, uma emenda que colocou um conteúdo com objetivo abortista no PL. Eu quero aqui esclarecer aqueles que nos questionaram que foi uma emenda realizada no projeto e que essa emenda não faz parte do texto original do projeto. Então, só essa questão de ordem para deixar bem claro que, de forma alguma, e nunca seremos a favor do aborto. Obrigado, presidente. Deputado Alixá, Zé. Presidente, já que o deputado Luiz Paulo fez questão de ler o ato normativo que obriga a utilização de gravata nesse plenário, quero dizer que esse bigode é um sinal de protesto. Enquanto eu tiver que usar essa indumentária atrasada em que alguns parlamentares cismam e não olhar para frente, para a modernidade, eu entendo que a Lerge deve sim se modernizar, tem inúmeros parlamentos pelo Brasil que não exigem mais a gravata, tudo bem o paletó, não estou nem chegando no paletó, mas vamos acabar com a gravata. E esse bigode vai ser meu protesto, enquanto eu tiver que usar essa coisa ridícula, vocês vão ter que me aguentar com esse negócio na cara. Então, presidente, eu acho que, sinceramente, é óbvio que a gente precisa debater e o plenário é soberano. Existem diversos projetos de resolução que querem acabar com a gravata em plenário. Então, que bote para votar, que nós votemos e aí o plenário decide se é de fato essencial para a liturgia do parlamento ou não. Mas o que não dá é não pautar... Não, aí também é foda. O que não dá é não pautar e a gente ficar nessa com deputados não querendo utilizar a gravata, deputados querendo utilizar a gravata... Eu pedi a todos os deputados presentes, deputado Gustavo Schmidt, deputado Bruno Dauari, que está de gravata, por favor, a partir da próxima terça-feira, eu só vou... Bota para votar, presidente. Eu não vou exigir, tá, Luiz? Eu vou chamar a atenção do parlamentar que estiver sem gravata. Bota para votar, presidente. Constrangido. O contrato de resolução para excluir a gravata tem pelo menos uns três. Não, 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 jeito nenhum. Tem um de 2019. Deixa o plenário decidir. Não, não, não. Senhor presidente, só uma questão seguinte. O deputado Alexandre... Democracia, presidente. O deputado Alexandre, ele quis voltar ao passado. E eu acho que ele tem razão. Ele é muito melhor no passado do que no presente. Então, se ele ficar no passado, vai ser ótimo para todos nós. Como diz o poeta, que há um tempo era novo. Hoje é antigo. E tem um monte de projeto de resolução querendo abolir gravata, etc, etc. Enquanto não vou votado, vale o ato da mesa. Ponto. Depois que votar, se mudar, vale a regra para ele e vale para mim também. E vale para todos. Estou achando que o deputado Luiz Paulo quer vir sem gravata. Eu também estou achando. Não, senhor presidente. Se dependesse de mim, eu ia ser mais rígido passeio completo na acepção. E não calça jeans e blazer. Presidente, se a questão é com os paus, eu acho que o deputado Alexandre deveria raspar a cabeça, né? E faz o sinal de protesto dele e completo. Pronto. Ok. Presidente, em apoio às regras que vigoram nessa casa, terça-feira estarei aqui de terno e gravata com a gravata que V. Exª me deu de presente. Terça-feira estarei de terno e gravata. Boa. Em segunda discussão, a redação do vencido do projeto de lei 5083A de 21 de autoridade dos deputados Lucinha e Luiz Paulo, que dispõem sobre medidas de segurança a serem adotadas por instituições financeiras que emitem cartões de crédito e débito pela modalidade de aproximação Near Field, Communication e Contact Tax. Em discussão. Na verdade, quem quer discutir, encerra a discussão. O presidente de proposta recebeu 12 emendas e retorna às comissões. Em primeira discussão, o projeto de lei 717 de 2019 de autoria do deputado Rosenberg Reis, que assegura o custeio de óculos para as crianças que possuem problemas de visão em razão da microcefalia, pareceres das comissões, da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade de ação da criança e do adolescente do idoso favorável, de saúde favorável, de orçamento favorável. Relatou Jorge Felipe Neto, Rosane Félix, Lucinha e Márcio Canela. Antes de passarmos a discussão, o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o projeto de lei 5083A de 21 de autoria deputada Lucinha, que eu sou autor coadjuvante, recebeu 12 emendas, todas as 12, do deputado Rodrigo Amorim. Aliás, desculpe, são do deputado Rodrigo Amorim, Alexandre Freitas e Anderson Moraes. Agora, a imensa maioria é do deputado Alexandre Freitas. Eles podem emendar? Evidentemente que sim. Mas já estava em segunda discussão. Estava não, primeira. Não, segunda. Perdão, perdão. Está em segunda discussão. É só... Essa questão de emenda... Semana que vem volta. Então, eu queria pedir a vossa excelência, fazer a solicitação a vossa excelência. Nós não vamos pedir para retirar a emenda, nada. Nós queríamos pedir que o senhor trouxesse a pauta semana que vem, só isso. Na próxima quinta-feira estará em uma pauta. E aí está sempre adiando meus meus colegas. Porque o deputado Alexandre gosta muito da deputada Lucinha. Não, presidente, com todo o respeito, todo o carinho, eu geralmente apresento emenda em primeira. Eu não apresento emenda em segunda. Esse projeto é um projeto que veio através da solicitação da sociedade civil. Se as pessoas não querem votar, vota aqui a favor, vota contra, mas vota. Não faz emenda para descaracterizar o projeto. O projeto dá garantia ao consumidor de ter a possibilidade de usar o cartão, mas ter o benefício das informações. Não pode ser do jeito que está sendo feito aqui. Todo projeto meu que entra em pauta tem sempre essa questão. Apresento emendas em segunda. Nunca em primeira. Apresento emenda em primeira discussão e depois apresenta em segunda. Eu acho um grande absurdo. Eu acho um grande absurdo. A excelência que é feliz, porque o deputado Valdé Carneiro, dos meus, ele apresenta em primeira e depois apresenta em segunda. Mas ele não descaracteriza o seu projeto. Ele tenta aperfeiçoar o seu projeto. Diferente. O que tentam fazer é descaracterizar o mérito do projeto. É bem diferente. Tá bom, vamos à pauta. Em discussão. Não haveria o que ele discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões. Está presente aqui o vereador de Aperibe, Cristiano Maria. Obrigado, obrigado, Cristiano. Está presente o deputado estadual Neto Loureiro, da Assembleia de Roraima. Seja bem-vindo, meu irmão. Pois vem aqui, por favor. Em discussão única, projeto de resolução 1089 de 22, de autoria da deputada Tia Ju, que concede a medalha tiradente, respectivo diploma, a juíza de direito Catarina Jatay-Kitsoniagar. Senta um pouquinho aí. Senta aqui, Neto. Parecida comissão de normas internas e proporções externas, favorável ao relator deputado Chico Machado. Em discussão. Não haveria o que queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. A aprovada vai à promulgação. Projeto de resolução 11-01-2022, de autoria da deputada da enfermeira Rejane, que concede o prêmio Ana Nery, da Saúde e da Justiça e da Enfermeira, Joyce Pereira dos Santos Muniz, parecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável ao relator deputado Chico Machado. Tem um cafezinho? Quer uma água? Eu vou te pegar. Pede uma água para o deputado. Café. Em discussão. Não haveria o que queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Projeto de resolução 11-02, de 22, de autoria da deputada da enfermeira Rejane, concede o prêmio Ana Nery, da Saúde, à ilustríssima enfermeira, enfermeiro Carlos Freitas, Lisboa. Aparecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável ao relator deputado Chico Machado. Em discussão. Não haveria o que queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai à promulgação. Projeto de resolução 11-33, e 11-64, de 22, de autoria... Perdão. Eu pensei que fosse da enfermeira Rejane. Ia votar tudo junto. 11-33, de 22, da autoria da deputada Dona Monteiro, concede o diploma útil de Souza para a orquestra Alambe Funfun. Aparecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável ao relator deputado Márcio Canella. Em discussão. Não haveria o que queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai à promulgação. Com voto... Não, eu queria fazer uma questão de ordem. Contrário, deputado Rosenberg. Abstenção de Samuel Malafaia. É questão de ordem, deputado? Sim. Sim, senhora. Obrigada. Eu estou dando entrada agora, já passou por todas as comissões, que é um tema que a população está aflita, que é sobre a tarifa social. A partir do momento que a CEDAI foi privatizada, hoje existem as concessionárias. E a tarifa social, ela tem que ser novamente discutida e ampliada o seu alcance. Então, junto com o deputado Luz Paulo, fizemos um estudo em relação a essa questão, que é uma realidade que precisa ser discutida. Então, eu gostaria que o senhor colocasse em votação. Estou dando entrada, pedindo o senhor colocar na pauta semana que vem. Votaríamos em primeira e depois eu ia solicitar uma audiência pública, com todos os deputados que queiram discutir a questão da tarifa social. O que não pode é as concessionárias estarem cobrando o valor absurdo da população do jeito que está acontecendo. Então, estou encaminhando o senhor e pedindo que o senhor coloque em pauta para a semana que vem. Obrigada. Projeto de resolução 11 e 24 de 22, de autoria do deputado Marcelo Dino. Concede medalha tiradentes ao senhor Vinícius Moraes Alves, parecida com a missão de normas internas, proposição externa favorável ao relator do deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai à promulgação. Incluído na ordem do dia de acordo para o terceiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, projeto de lei 45, 58 de 21, de autoria do deputado Ronaldo Anquieta, que cria a escola de mar e pesca no âmbito do município de São Gonçala, conforme especifica e dá outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, de educação favorável com emendas, agricultura, pecuária, política rural, agrária e pesqueira favorável, de ciência e tecnologia favorável com emendas, de segurança alimentar favorável, de assuntos principais de desenvolvimento regional favorável, de orçamento favorável. Relatores e deputados. Márcio Pacheco, Flávio Serafini, Valdeciasa, Valdeia Carneiro, Lucinha, Carlos Macedo e Márcio Canella. Eu retorno já. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Agricultura, Ciência e Tecnologia, de Segurança Alimentar, Assuntos Municipais e Orçamento. Para emitir parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, parecer é favorável com subemenda aglutinativa, as emendas 2 da Comissão de Educação, 2 da Comissão de Ciência e Tecnologia e 16 de plenário. Favorável com subemenda aglutinativa, as emendas de plenário 2 e 10. Favorável com subemenda aglutinativa, as emendas 3 da Comissão de Ciência e Tecnologia e emendas de plenário 9 e 15. Favorável com subemenda emenda 4, prejudicadas as emendas 1 da Comissão de Educação, 1 da Comissão de Ciência e Tecnologia, 3, 17 e 21 de plenário, pela emenda 1 da CCJ. Emendas 3 da Comissão de Educação, 5, 6, 18 e 23 de plenário, pela emenda 5 da CCJ. Emenda 5 da Comissão de Ciência e Tecnologia, 1, 11 e 13 de plenário, pela emenda 6 da CCJ. Emenda de plenário 7 e 22, pela emenda 4 da CCJ. Emenda de plenário 8, 19 e 20, pela emenda 2 da CCJ. Emenda 4 da Comissão de Ciência e Tecnologia, 12 e 14 de plenário, pela emenda 7 da CCJ. contrário às demais emendas. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, o projeto do deputado Ronaldo Anquieta é meritório. Acho que São Gonçalo, assim como Niterói, outros municípios da nossa região costeira, tem uma vocação que passa também pela pesca. Tem, então, uma escola de mar e pesca. É importante do ponto de vista da educação e também do ponto de vista dos arranjos de formação profissional. A única questão é que já existia uma escola de mar e pesca lá na região. Então, a gente fez emendas para que o projeto fosse no sentido de reativar. Porque já existia essa escola e o deputado está tomando a meritória iniciativa de buscar reativá-la. Não sei exatamente como é que ficou o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, mas vou acompanhar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, entendendo que ele deva ter sido pactuado com o autor, mas as nossas emendas foram nesse sentido. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdé Carneiro. Senhor presidente, esse é exatamente o ponto que eu falava com o deputado Márcio Pacheco, que já existe a escola estadual de pesca Ascânio de Faria, em São Gonçalo. Ela existe. É um equipamento estadual. Nesse sentido, o projeto do Anquieta, que é importante, não pode ser o projeto de criação de uma escola, mas justamente de reativação deste importante equipamento de formação de profissionais na área da pesca, também profissionais que atuam em ofícios como o beneficiamento do pescado, lembrando que a pesca é uma atividade importante no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, inclusive, deputada Célia Jordão, claramente relacionada na nossa lei, do deputado Luiz Paulo, de V. Exª e de minha autoria também, que institui a política estadual da economia do mar, sem dúvida alguma, a pesca aparece como uma das atividades integrantes disso que chamamos de economia do mar. Por isso, vou acompanhar também o parecer da CCJ. O deputado Márcio Pacheco esclareceu que essas ideias foram aproveitadas. Cumprimentar o deputado Ronaldo Anquieta e espero que o projeto estimule, de fato, a reativação deste importante equipamento de formação de quadros, homens e mulheres, do setor do pesca no Rio de Janeiro. Portanto, o parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia acompanha o parecer da CCJ. Pela Comissão de Agricultura, deputado Val Mamão do Ceasa. Deputado Val. Deputado Val do Ceasa. Deputado Chico Machado. Deputado Val. Muito obrigado. Parecer favorável, senhor presidente. Eu favorável, presidente. Val, deu o parecer? Deu o favorável. Pela Comissão de Segurança Alimentar, deputada Cidinha, ou Lucinha. Ato Fália. Cadê o Khinoploch? Não foi ainda? Deputada Lucinha. Por que comissão, meu presidente? Segurança Alimentar. Não aparecia favorável. É que hoje o Alexandre Khinoploch assumiu a presidência dessa comissão e eu estou como vice. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Atia Ju. Seu presidente, acompanha o parecer da CCJ. Papai do seu, abençoar, vou. Continuar abençoando. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos. Em votação, parecida a comissão. Vossa Excelência incorporou como substitutivo, porque tem várias emendas das comissões, então não tem problema. Em votação, parecida a comissão de Constituição e Justiça, com emendas. Senhores que aprovam, anem isso como estão aprovados. Em votação, parecida a comissão de Educação, com emendas. Senhores que aprovam, anem isso como estão aprovados. Em votação, parecida a comissão de Ciência e Tecnologia, com emendas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, parecida a comissão de Constituição e Justiça, sobre as emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai redação do vencido. Decoração de voto, presidente. Para a segunda discussão. Só declaração de voto, brevemente, Rodrigo. Presidente, só roger aqui o deputado Ronaldo Anquieta sobre esse projeto. Obviamente, a gente sempre tem que fazer as adequações, mas olhar para São Gonçalo é extremamente importante. O município, que é o segundo município mais populoso do nosso estado, com mais de um milhão de habitantes, e que a gente precisa valorizar a educação na nossa cidade, especialmente através das potencialidades regionais e econômicas do município. Então, a gente ter uma escola de maio e pesca, que já se tem algumas outras instituições que tocam no assunto, especialmente também a escola de pesca, é sempre muito bem-vindo para que a gente consiga motivar essa atividade econômica. Então, deixo aqui minha saudação e parabenizo o deputado Ronaldo Anquieta pela iniciativa. Sr. Presidente, me permite, presidente, só fazer um pela ordem aqui, aproveitando o quórum. Não, depois, deixa a deputada Dani, por favor. Tá bom. E aí, em seguida, a V. Exª. Estou esperando, deputado Rodrigo, desde o início da pauta para declarar o voto favorável no projeto de V. Exª. Então, acredito que você, com tranquilidade, me cederá a vez. Então, aqui, brevemente, presidente, para declarar voto favorável a duas proposições, primeiramente, o projeto que institui no calendário do Estado do Rio de Janeiro o Dia do Esporte Eletrônico. Pensando que o deputado foi bastante feliz na proposição, pensando o quanto o esporte vem crescendo, a ideia de games eletrônicos, e o quanto isso direciona oportunidades para nossas juventudes, especialmente as nossas juventudes de favela, deputado presidente siciliano. A nossa Comissão de Direitos Humanos foi procurada há alguns meses atrás, por uma articulação de gamers de São Paulo e do Estado aqui do Rio de Janeiro, que desenvolvia um projeto X1 nas comunidades. A partir da figura de Lázaro Silva, a partir do Puma, da CDD, articulamos um evento lá no Complexo do Alemão, onde a garotada, a molecada, pôde brincar e participar à vontade. O esporte, por vezes, orienta a vida dos nossos jovens e gera oportunidade. Afinal, deputado, ontem, Vinícius Júnior e Rodrigo fizeram história na Champions League. Modéstia à parte, Rodrigo foi o raio de Yansan, que caiu na Inglaterra. Então, referenciar essa nossa juventude, pensar nas suas potencialidades e o quanto que projetos que incentivam o esporte, até mesmo o esporte eletrônico, ele gera oportunidade, gera auto-identificação a partir da cultura, a partir do fomento do território. Esses jovens, ano a ano, ganham um mundo e, muitas vezes, como Adriano Imperador, retornam para a sua comunidade todo o conhecimento, toda a estrutura obtida. Então, o incentivo a essa modalidade, pensar também na Copa, que a Cufa hoje desempenha, que já fazia a taça do futebol das favelas, agora há também a taça do Free Fire das favelas. Pensando o quanto que esse projeto também traz a questão da inclusão digital. Afinal, o jogo do Free Fire é um jogo acessível a quase todo e qualquer celular, independente da memória, também aos computadores. Então, pensar que os consoles que as nossas juventudes controlam podem direcionar o futuro das nossas favelas e periferias. Então, saúdo o autor e reivindico muito voto favorável nessa proposta, porque é disso, senhora deputada, a presidenta Tia Ju. É isso que a nossa juventude precisa. Política pública, incentivo e valorização das atividades que ela já desenvolve. Por fim, declarar que o projeto agradecer aos meus pares pelo voto favorável na medalha Ruti de Souza para a Orquestra Labê Funfum, que é uma orquestra fundada pela mãe da minha mãe de santo, deputada presidente. A primeira Ialitinha de Oxum, que, inclusive, foi homenageada pelo então presidente Lula, lá no Planalto. E a Ialitinha de Oxum, ela traz a história do candomblé na sua família, no seu sangue e na sua ancestralidade. Construiu aqui o seu terreiro e Miguel Couto e também se dedicou a pensar a cultura a partir das religiões afro-brasileiras. Então, a Orquestra Labê Funfum significa tocadores de branco, em referência ao Oxalá, um grande orixá da criação. Essa orquestra é composta por ritmistas, mas também por dançarinos. E, desde muito cedo, ela incentiva, no convívio dos terreiros, o estímulo, a autoestima das nossas juventudes, a valorização da cultura afro-brasileira e os ensinamentos que podem ser transmitidos através de diversas expressões artísticas, como a dança, como o toque dos tambores. Então, estou muito feliz aqui pela aprovação dessa medalha dos meus pares e dizer que é um prazer enorme homenagear a orquestra que, brevemente, fará 20 anos de atuação e existência independente e autônoma no nosso Estado. Senhor presidente, deputado Rodrigo Amorim. Primeiro, agradecer as palavras da deputada Dani Monteiro e reconhecer do trabalho da deputada Dani Monteiro. Sempre, muito, não tem nada com o que está acontecendo na sociedade. De fato, apesar das divergências ideológicas, faz um grande trabalho na casa e dizer que a gente, embora não possa parecer, mas o nosso convívio é bastante harmonioso. E quero aproveitar o ensejo, senhor presidente, pedindo escusas pela interrupção no andamento dos trabalhos, mas aproveitar o plenário cheio para informar que a CPI da milícia do senhor Marcelo Freixo já conta com 32 assinaturas. Já é o suficiente para prosseguir na casa, mas fica aqui o convite para que os deputados, e aí falo não só como autor, falo como vice-líder do governo, para que os demais deputados que ainda não assinaram a meta é ultrapassar mais da metade dos deputados da casa, o que mostra a vontade do parlamento fluminense para que seja desvendado, desbaratada essa milícia de servidores clandestinos, ilegítimos, irregulares, fortemente armados em defesa do Zé do Caixão. O que constitui uma milícia quando há um grupo armado em prol dos interesses particulares é milícia. Então fica aqui para que todos que possam nos ouvir e aqueles que botam notinhas em jornal possam botar essa notinha em jornal. A Assembleia Legislativa tem que enfrentar porque mais da metade do parlamento fluminense quer desbaratar o que esse cidadão está fazendo clandestinamente, equivocadamente, de constituir uma milícia. Então é uma pressão que eu estou fazendo aqui formalmente. A gente precisa investigar esse tema. É uma pressão para todos os deputados que ainda não assinaram. Todos os deputados que ainda não assinaram têm que assinar. A gente tem que chegar a mais de 36 assinaturas, presidente. A gente tem que desbaratar essa milícia que está sendo formada aos nossos olhos. São 32 assinaturas, presidente. E faço um apelo para a sua forma democrática de condução para que, como faz em todas as pautas, seja da esquerda ou da direita, possa debruçar um olhar atento para essa questão. É muito grave as acusações que aqui faço de uma verdadeira milícia em prol de Marcelo Freixo. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, queria fazer uma sugestão ao deputado Rodrigo Amorim. É porque ele está sugerindo uma CPI para investigar a escolta de um deputado que foi ameaçado publicamente por milicianos na Câmara de Vereadores após presidir uma CPI aqui nessa casa de forma importantíssima com reconhecimento inclusive dos diferentes campos ideológicos que não tinham envolvimento com a milícia. Porque os que tinham foram contra o trabalho da CPI e continuam sendo até hoje atacando o deputado Marcelo Freixo tentando esguarnecê-lo da sua defesa, da sua proteção fazendo esses ataques baixos. Mas a sugestão que eu faço ao deputado é que ele inclua não só a segurança do deputado Marcelo Freixo mas inclua também do Gabriel Monteiro que é do partido do governador e esse sim atuava como miliciano invadindo órgãos públicos falando para a escolta dele da carterada como fez no Pinel e a gente trouxe essa discussão aqui na época que aconteceu e como fez em vários outros órgãos públicos inclusive um conjunto de outros parlamentares das diferentes esferas que hoje anda tentando trazer ao redor de si uma quantidade enorme de policiais induzindo esses policiais a extrapolar as suas competências quando não estão no exercício da sua função policial mas sim cumprindo o papel de segurança e de escolta qualquer parlamentar que receba uma ameaça tem que ter direito a segurança garantido nós temos aqui nessa casa diversos parlamentares que já sofreram ameaças que já sofreram atentados já fizemos esse debate algumas vezes em colégios de líderes e eu sempre me posicionei com muita clareza inclusive quando a deputada Lana na época teve ameaçada de quererem retirar a sua escolta de que o deputado que é ameaçado ele tem que ter o direito à escolta e isso não pode ser politizado ele tem que ser ter a sua vida protegida para conseguir exercer plenamente o seu mandato agora eu concluo senhor presidente só destacando isso quando o deputado Rodrigo Amorim se foca no deputado Marcelo Freixo um deputado que talvez aqui do estado do Rio de Janeiro que as ameaças que sofreu tenham sido mais públicas o que parece é que ele quer enfraquecer a defesa do deputado Marcelo Freixo ou quer cumprir algum papel para o governador eu não acredito que o governador no exercício do cargo do qual herdou do Wilson Witzel ele esteja querendo tentar buscar algum subterfúgio para ganhar no tapetão o governador tem que se garantir tem que ter voto para ganhar a eleição senhor presidente é coisa rápida deputado me citou três vezes dizer que está mais do que aceito vossa excelência me convidou para incluir a investigação de uma escolta para o vereador Gabriel Monteiro agora não lhe convido não deputado eu lhe desafio assine a CPI e vossa excelência integre a CPI como vice-presidente e inclua quem bem entender a gente não tem bandido de estimação aqui não agora se o deputado Marcelo Freixo se sente ameaçado ele deveria pedir escolta à Câmara Federal ele é deputado federal deveria pedir escolta à polícia legislativa da Câmara Federal ou à Polícia Federal não utilizar servidores clandestinos que a cada vez que se chacoalha a árvore cai meia dúzia de policiais à disposição da milícia do Zé do Caixão vossa excelência está desafiado assine a CPI integre a CPI como vice-presidente e está desde já deferido inclua quem vossa excelência bem entender por não deputado eu venho acompanhando isso há muito tempo não vou falar aqui apenas deputado presidente mas também eu acho isso um absurdo pessoas da esfera federal estão usando o PM para sua escolta pessoal policial penal policial civil como como o o juiz Marcelo Bretas ele para está numa pizzaria em Copacabana e fica ali duas viaturas do BOP eu não sei quem é mas aquelas viaturas que estão todas caracterizadas e eu sou muito antigo na polícia militar e fica a PM tomando conta do juiz comendo pizza e outra coisa o deputado Marcelo Freixo está com tanto medo assim por causa de que? quero só desafiar qualquer um não é só o Marcelo Freixo mas qualquer um eu tenho cinco mandatos nessa casa só policial militar vim aqui desci a lenha no tráfico desci a lenha na milícia chamei todo mundo de vagabundo e chamo não tenho medo eu dirijo meu carro e eu não tenho segurança eu acho um absurdo tirar o policial militar da rua e está colocando vereador concordo com o pessoal do pessoal que não dá uma dentro comigo eles erram em tudo já me processaram três vezes e nada deu nessas conversas aí do pessoal que eles têm que começar a passar a fazer as coisas de verdade para ver se acontece mas nisso eu tenho que concordar com esse menino que eu não sei o nome dele Flávio o Serafim é porque eu estou novo aqui nessa casa e ele já está há muito tempo que até o vereador também está com segurança e outra coisa que eu quero pedir a vossa excelência tem coisa até mais de menos importância mas que tem que ser resolvido nessa casa que eu desde o momento que eu vim para cá e como a gente estava aí votando pelo telefone eu não estava tão preocupado eu quero saber quem é que manda nos elevadores dessa casa seu presidente porque está uma bagunça isso você não consegue subir e descer o Vickton tomou conta dos elevadores é a milícia o chefe da milícia chegou e outra coisa que eu quero fazer outra pergunta por que que o diretor dessa casa está obrigando os infelizes desse segurança andar com essa máscara na cara o dia inteiro eu não estou vendo ninguém de máscara aqui e o Vickton fica obrigando esses garotos a andar de máscara o tempo inteiro seu presidente isso tem que acabar eu quero saber se o Vickton manda tanto nessa casa até mais do que 70 deputados eu quero saber porque que ele está fazendo tudo isso ele bota um assessorista no elevador porque ninguém aguenta mais e outra coisa deixar os infelizes que estão tomando conta e que fica em pé o dia inteiro sem essa maldita essa demoníaca máscara e quanto ao pessoal do pessoal estou aqui para responder qualquer coisa que eles queiram porque semana passada o deputado como é o nome dele? o Serafim está no fim será o fim que com o deputado Marcos Abrão vocês não conseguiram nada até agora e estou também aqui à disposição do pessoal a hora que eles quiserem bater um papo comigo para saber alguma coisa da minha vida aqui estarei e não tenho medo ando de corpo e alma aberto dirijo meu carro não é blindado e qualquer um coronel que quiser encontrar comigo ali na esquina ali estarei seu presidente muito obrigado deixa deixa primeira coisa quem manda o estádio o estádio só deputado Marcos e dizer que o deputado que fez o desafio presidente só para deixar claro a determinação é minha não não a determinação é minha na terça-feira o deputado Alexandre fez uma questão de ordem eu disse que ao fim da pandemia declarado pelo ministério nós iríamos extinguir as máscaras ele hoje já me cobrou porque a informação é que o ministério já declarou o fim da pandemia pelo menos ele me mostrou o impresso mas a determinação é minha em relação aos elevadores tem um horário crítico do elevador porque estão segurando o elevador para o deputado que está no gabinete como nós ainda não instalamos as câmeras estamos em processo de instalação tem ocorrido isso um atraso nos principais mas eu já terminei e já está assim 15 para as 15 15 para as 3 horas até 17 e 20 os dois elevadores do fundo que transportam cargas estão à disposição dos parlamentares talvez senhor presidente só uma opinião mas mais que isso os assessoristas voltarem é que não os elevadores são teoricamente inteligentes teoricamente mas é que também nós tivemos uma pane em dois na semana passada nós estamos fazendo fizemos um retrofit num prédio na década de 70 então problemas acontecem claro que não dá pra nós já estamos aqui há mais de um ano não dá pra relevar com essa desculpa então acredito que essa semana vossa excelência vai liberar essas máscaras vou liberar os máscaras aí muito bem valeu presidente muito obrigado muito obrigado mas não chama mas favor não chamar os nossos amigos de infelizes não são felizes presidente o deputado falou o que bem quis me citou três vezes me convidou pra algo o desafiei está claro que ele não aceitou o desafio que correu foi embora fugiu fugiu não assinou CP nenhuma fica aqui pode botar quem quiser agora vamos abrir quer dizer vamos abrir a caixa preta do Zé do Caixão e desvendar milícia milícia Marcelo Freixo muito obrigado só que eu perdi a deixa do Marco Abraão que ele falou dirige o meu carro toma o meu pilé que ainda tenho tempo de cantar não é isso? presidente quando fala em milícia eu não resisto porque na verdade o chefe de milícia aqui sou eu estou vendo que os caras estão discutindo sem saber nada eu fui acusado lá de ser o chefe da milícia do Batam aí depois prenderam 01, 02, 03, 04, 05, 06 e o cara me entrevistou e eu falei meu irmão pode ter certeza que se eu lá estivesse eu seria o 01 não sou o 09 até hoje o Dica me chama de 09 por causa disso então eu sou profissional nesse negócio teve a CPI da milícia teve 1.306 denúncias e não teve um desgraçado pra botar meu nome naquela pra justificar toda essa onda que fizeram você quer que eu lembre como é que e eu sou e eu sou o miliciano como o deputado nosso querido deputado Wagner Monte chamava ou não? 09 Wagner Monte 09 aliás eu estou dando uma medalha após morte pra ele mas eu queria dizer o seguinte isso eu não me preocupo não porque eu sou o miliciano mais brabo que vocês conhecem eu não ando armado meu carro não era brindado agora estão me dando a humildade eu nunca eu nunca tive segurança minha segurança chama-se Jesus Cristo eu paro no pagode da Vila Vintém duas horas da manhã dirigindo o meu carro e os meus filhos também aliás a minha filha acabou de ser assaltada lá no carro eles não respeitam nem o miliciano mas agora eu queria falar pra toda imprensa do Rio de Janeiro que eles estão falando que eu sou miliciano de Bangu eu sou o mais brabo moro na beira da estrada moro na minha casa durmo lá em Bangu e eu sou o miliciano mais brabo que tem ninguém se mexe comigo não tenho segurança não ando armado moro na beira da estrada eu sou é brabo mesmo mas eu quero dizer o seguinte a imprensa aproveitar pra falar pra imprensa que a imprensa tá dizendo que eu sou miliciano lá de Bangu eu queria dizer que Bangu não tem milícia é o único lugar que não tem eu ainda vou botar quando eu botar eu vou ter o 01 lá então fica no jornal miliciano de Bangu não tem milícia em Bangu tem em Padre Miguel tem em Realengo tem em Camará tem em Magalhães Bastos tem em Cosmo tem em Benfica tem na Barra é porque o deputado lá é bravo pois é não tem milícia em Bangu e quando tiver eu serei o 01 senhor presidente eu queria fazer uma sugestão a vossa excelência é dizer que não é privilégio do deputado Marco Abraão ser processado pelo PSOL eu também acabei de terminar o processo que o PSOL me processou na justiça eleitoral mas eu queria senhor presidente pra gente aprofundar mais essa discussão e pacificar isso que a gente pudesse trazer uma nova categoria da segurança pública pra cá os famosos PCPs polícia por conta própria é o que a gente tem visto muito aí circulando pelo estado do Rio de Janeiro nós temos a polícia civil polícia penal polícia militar e agora a gente pode ter a polícia por conta própria que é o que a gente tem visto aí queria colocar essa sugestão é polícia por conta própria é o cara que não fez concurso pra polícia mas age como polícia se fosse polícia por conta própria talvez seja toda essa discussão que nós estamos fazendo aqui com a segurança do deputado Marcelo Freixo como que é Zé do por que Zé do Cachão? ah tá eu não vou entrar nessa polêmica deputado Léo Vieira só queria trazer a sugestão da polícia por conta própria que a gente tem visto aí muito a presidência chama atenção dos seus parlamentares nós avançamos na pauta em relação ao projeto de lei 1923 de autoridade do deputado Felipe Soares eu recebi um recado e ele pediu pra retirada de pauta então nós não vamos votar nenhum substitutivo está retirado o projeto de lei 1923 a pedido do deputado Felipe Soares nada mais a tratar na ordem do dia mesmo está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 5 de maio de 22 a presidência convida a nobre deputada delegada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na 38ª sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 16 horas e 23 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária eu queria chamar a atenção também de vossas excelências porque eu retirei o projeto 5-6-8-6 de terça para que a gente pudesse avançar na discussão do substitutivo mas ainda estamos me pedindo ainda um tempo por conta das emendas e então eu retiro atenção assessoria eu vou retirar o 5-6-8-6 de 22 mas volta na terça o primeiro da pauta ok anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 4-3-2-2-21 de autoria do deputado Maxi Lemos que altera a lei 5.100 de 4 de outubro de 2007 que trata da repartição aos municípios da parcela de 25% do produto da arrecadação do ICMS para tratar do critério de conservação ambiental incluir a política de proteção animal como critério de distribuição do ICMS ecológico pendendo de pareceres das comissões de condição justiça de defesa do meio ambiente saneamento ambiental de assuntos municipais e desenvolvimento regional de tributação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos e da comissão de orçamento para emitir parecer pela comissão de condição justiça deputado Márcio Pacheco parecer pela constitucionalidade com emendas pela comissão do meio ambiente deputado Gustavo Schmidt deputado Gustavo Schmidt deputado André Correia deputado André Correia deputado Carlos Bink presidente André Siciliano eu conversei com o deputado Max Lemos eu conheço bastante bem esse assunto eu sou autor da lei original do ICMS verde e expliquei para ele que a ideia de incluir a questão animal é bacana mas que o método correto seria através de um decreto porque quando a gente fez a lei em 2008 a gente atribuiu ao executivo fazer mudanças por decreto já foram feitos quatro decretos e cada um dos critérios que se acrescenta deve haver no decreto os subpontos que vão permitir a mesuração disso por exemplo no ICMS verde está a área verde então conta o tipo de unidade de conservação a extensão dela e qual é o grau de implantação deputado Valdeck se tem sede se tem plano de manejo se está demarcada no caso da proteção animal como isso é medido para os 92 municípios ano a ano e dá mais ou menos recursos para cada município conversava com o deputado Max Lemos teria que haver um critério dizendo como você vai diferenciar município tem ou não esse serviço quantos profissionais estão no serviço quantos animais são cuidados por ano estou supondo é que se não haver um critério muito objetivo não haverá como pontuar um município em relação ao outro por outro lado o decreto prevê o decreto não o projeto de lei do deputado Max Lemos que o objetivo geral é valorizar a proteção animal portanto é completamente favorável benéfico eu sou coautor do código de defesa animal a preocupação é boa porque envolve o município na proteção animal o deputado Max Lemos ele faz por escalas até chegar a 2,5% na verdade hoje o ICMS já é 2,5% e na verdade deputado Valdeck não sei se vossa excelência conhece com profundidade o assunto a partição do ICMS pelos municípios já tem três critérios já tinha antes que é população área e PIB o ICMS verde é um quarto critério que é 2,5% e foi uma guerra chegar a isso porque cada município se sentia beneficiado ou prejudicado a gente teve que juntar quatro secretários de estado para aprovar isso da minha sugestão para o Max Lemos é que isso seja feito através de uma indicação para um decreto que a lei permite e já foram feitos os quadros dito isso eu acompanho o parecer genérico pela constitucionalidade que a comissão de justiça deu e apresentamos emendas deputado Valdeck apresentou e vamos ter oportunidade de consultar eram essas as observações que eu tinha a fazer deputado deixa eu aprender com o deputado Domingo que são os critérios para o ICMS o ICMS antes do ICMS verde é população área e PIB e nós acrescentamos um critério verde mais a declã mais a declã mais o acolhimento do ICMS mais sim 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 mas o que eu quero dizer é que quando a gente fez a lei do ICMS verde Ele incidia sobre 2,5%, mantendo os outros. E esse 2,5%, por sua vez, era dividido em três linhas. A verde, que era parques, a azul, que é água, e a marrom, que é lixo. E cada um desses tem vários pontos para medir. E a lei, para dar flexibilidade ao governo, a gente disse que o governo podia mudar o critério por decreto, e já foram feitos quatro. Nos últimos 14 anos. Dentro desse sub-item, pode dar o item de proteção animal. Sim, mas para cada um deles, é bom ter, teria que ter quais são os critérios do decreto que vai medir a proteção animal, porque que um município, André, o presidente André, por que que um município A vai ganhar mais que um município B? Não basta ter o serviço. Teria que ter sub-critérios tipo, quantos veterinários, quantos animais são? Teria como fazer isso ano a ano? Então, é uma coisa técnica para fazer do INÉ. Mas eu sou favorável a que haja isso. Presidente, deixa eu apenas assim chamar a atenção para um detalhe. Apesar de todas as modificações que a lei teve, em nenhum momento o governo do Estado tratou, na questão do ICMS, a questão animal. Como todo mundo sabe, eu sou autor de várias leis, como a colher elétrica e outras leis na defesa do animal. Então, eu colocando isso na lei, fazendo a alteração, vai permitir que haja de verdade uma política pública na proteção animal. Agora, é claro, está emendado o projeto, ele vai sair de pauta, nós vamos continuar a discussão, mas mais do que isso, a regulamentação pode ser feita por decreto. Vamos fazer uma audiência pública. porque eu estou propondo aqui fazer uma audiência pública. Nós estamos colhendo o parecer. O deputado Mink não deu o parecer. Eu dei o parecer favorável, resolvado às emendas. Mas só para esclarecer, presidente, que a lei nunca foi modificada. Quatro decretos é que modificaram a lei. Parabéns. Pela Comissão de Sanehamento Ambiental, deputado Alucinha. Pela Comissão de Sanehamento Ambiental, deputado Alucinha. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Valdeque Carneiro. No mérito favorável, sem prejuízo das emendas, e achando que é uma boa ideia fazer uma audiência pública para ajustar melhor o texto, uma da proposta do Marcos de incluir a proteção animal é importante. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Atiaju. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, meu parecer no mérito é favorável. Emendamos o projeto porque não pode ser maior o ICMS verde, entrando a proteção dos animais, do que 2,5%, porque é o limite máximo, mas a gente corrige com a emenda. E o que, por ventura, a lei faltar, cabe ao Executivo regulamentar. Favorável. Com rima, não é? O que faltar, caberá o Executivo regulamentar. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havia ninguém queira discutir, encerrado a discussão. O presidente proposta vai ser mil seis emendas. Retorna às comissões. Passou uma moça aqui atrás, eu fui olhar e ele falou, tira o seu... Deputado Flávio. Senhor presidente, só direito de resposta, que o deputado falou que eu teria saído fugido do plenário. Eu fui chamado pela segurança ali na porta, porque um companheiro usuário da saúde mental estava tentando entrar aqui no... no plenário, sem autorização da segurança, estava um pouco nervoso, eles me pediram para intervir, que é um companheiro que participa da frente parlamentar da luta antimanicomial e estava aqui querendo entrar no plenário. Então, não fujo de debate nenhum, principalmente de deputado, que é conhecido por só fazer pressão. E quero destacar também, presidente, que quando fui ali fora, tem um grupo do FOSPERJ, que quer entrar aqui, que está defendendo a votação do relatório da CPI do Rio Previdência, tema que a gente tem tratado aqui no plenário várias vezes, e que a gente acha importante concluir esse ciclo, que é tão importante para o estado do Rio de Janeiro. Pela hora, senhor presidente. Deixa eu só dizer o seguinte, não tem nada em votação em relação a... nesse instante em pauta. Então, se eles querem fazer pressão, podem usar as galerias. Se eles quiserem conversar com algum parlamentar, é diferente. Mas aqui, nesse exato instante, não tem em pauta em relação ao FOSPERJ. Então, pode usar as galerias, botar a faixa, fazer... E aqui, quando a gente traz na votação, é para ficar acompanhando também sem manifestação, como fizemos nas medidas do regime de recuperação. Então, as galerias, o aquário está à disposição para quem quer fazer manifestação ou mesmo pressionar os deputados. Deputado Márcio. Só para fazer um registro, presidente. Primeiro, V. Exª me conhece e sabe do tom sempre muito cordial do qual eu trato o meu mandato. Não me incomodo com críticas de nenhuma... Natureza. Natureza. Muitas vezes, inclusive, já tive meu rosto aqui exposto em alguns cartazes. Eu cito, porque acabei de ver, uma manifestação do FOSPERJ, e aí eu quero dizer o porquê não há aceito. porque o FOSPERJ emitiu dizendo que a CCJ, a CCJ, da qual eu tenho a honra de presidir, estaria transformando o relatório da CPI em pizza. Não, presidente. Aí não é uma crítica ao deputado Márcio Pacheco, como líder do governo, ou como deputado. Ela é justa sempre que há oposição. Eu não tenho nenhum problema em dirimir e lidar com as críticas. Mas, no caso da CCJ, senhor presidente, eu tenho uma responsabilidade que não é só minha. Eu tenho na CCJ a responsabilidade, seu presidente, onde nela está o decano desta casa, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que leva na primeira sala da CCJ o seu nome. Eu tenho na CCJ deputado Valdeck, que é professor universitário de alto gabarito, entre outros, deputado Rodrigo Amorim, que já foi procurador de município, entre outros. Tenho deputada Mônica, deputado Carlos Mink, outro decano da casa, ex-ministro. E, na CCJ, eu tenho, deputado Atiaju, o compromisso de ser, de defender a democracia, defender a igualdade e que todos os parlamentares desta casa tenham seus projetos em andamento. E uma reportagem feita por um jornal de grande circulação, um jornal de extrema imprensa, fez uma reportagem, no meu entendimento, irresponsável e absolutamente equivocada, pegando uma fala minha, no momento em que nós, em que a CCJ foi chamada a deliberar, deputada Célia, sobre a CPI, porque havia recebido emendas, a CPI havia recebido emendas, o deputado Luiz Paulo foi o relator, deu voto contrário às emendas, e nós, o colegiado, tínhamos uma dúvida, presidente. Cabe à CCJ deliberar sobre emendas extra-CPI? Nós tínhamos essa dúvida, porque não há no regimento. Não há no regimento este tema. Havia jurisprudência nisso, porque em outras legislaturas, e não é sobre vossa presidência, isso já tinha acontecido. Mas nós não havia... Formalmente, a CCJ não tinha deliberado. E eu, como presidente, fiz um encaminhamento no colegiado e retirei a CPI da pauta de votação da CCJ. E, neste exato momento, um dia depois, este jornal noticia que a CCJ, sob minha presidência, estaria querendo transformar a CPI em pizza. Senhor presidente, eu quero dizer que isso é de uma irresponsabilidade, eu até quero dizer que sei por que está acontecendo isso comigo. Eu sei por que está acontecendo isso comigo, mas não vou aqui dizer, porque não vou baixar o nível de tom da política, do por que isso está acontecendo comigo nesses últimos dias. Esse ataque frontal à minha reputação, da qual eu tenho muito orgulho dos meus cinco mandatos. Eu não vou entrar nesse detalhe. Eu sei por que está acontecendo, mas eu não estou aqui para defender a minha reputação. Estou aqui para defender... Eu estou aqui para defender... Eu estou aqui para defender a Comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão seríssima, que trabalha com muita, com muita responsabilidade, senhor presidente, e que merece, dessa casa, um desagravo em relação à imprensa e à relação deste colegiado que nos acusa de fazer pizzaria. A CCJ, não, presidente. Se quiserem dizer, deputado Márcio Pacheco, como líder do governo, é opositor a certa matéria, não há problema. Até caixão já fizeram para mim, porque eu tenho o peso de ser o líder do governo. Enquanto eu era oposição, eu tenho cinco mandatos, quatro na oposição. Eu não sofri esse tipo de problema. É do jogo. Porque votava contra. Exatamente. Votar contra é a coisa mais fácil que tem aqui. Olha, a vossa excelência foi... Aliás, eu quero fazer um elogio à vossa excelência. Um aspas. A vossa excelência foi ontem ali, fez um discurso impecável. Porque quando eu era da oposição, era muito fácil fazer um grande discurso. Eu não sou da oposição, eu sou líder do governo. E tenho o peso de ser o líder. Agora, a crítica que se faz a mim a determinado tema, não há problema. Agora, quando chama a CCJ de pizzaria, sem olhar a matéria, pegar uma fala do deputado Valdeck, senhor presidente. Aleatória. Uma fala emblemática, como se o deputado Valdeck ali estivesse fazendo uma acusação contra mim. Editaram a matéria. É de uma vergonha, de um vexame o que fizeram. Depois, trouxeram a fala do deputado Flávio Serafini, que tem legitimidade para falar, porque presidiu a CPI. Ok. Agora, dizer que a CPI, que a CCJ, naquele exato momento, estava tentando desqualificar a Comissão Parlamentar de Inquérito, ora, por encaminhamento e apoio de vossa excelência, eu fui relator da CPI do deputado Luiz Paulo, tratei com a maior lisura possível e jamais admitiria que uma emenda atrapalhasse o relatório, que foi vencedor, quase feito por animidade. Se, dentro de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, deputada Regiane, há um relatório vencedor e um vencido, há no regimento o devido procedimento que se encaminhe para o plenário e o voto vencido, ou seja ele publicado, ou alguém peça através de emenda que ele seja destacado e não a CCJ. E foi isso que eu fiz, presidente. Defendi o regimento desta casa, a democracia, a igualdade, como se deve ser, e a imprensa, por causa de outras questões, políticas baixas, bateu em mim, mas não, bateu nesta casa, na CCJ. E aí eu preciso dizer, aqui cabe um desagravo. E é por isso que eu termino dizendo, eu respeito o Fosperge, sempre os atendi. Agora, colocar no WhatsApp, imagem minha, dizendo que, como presidente da CCJ, eu quero fazer pizzaria da CPI, é uma vergonha. Não é justo. porque não fui eu, eu não sou autor das emendas, eu não quis mudar a CPI nenhuma, eu apenas pleitei a retirada de pauta. Então, isso é, no mínimo, um vexame. E se não é contra mim o ataque, porque eu sei o que estão querendo fazer comigo, podem me atacar. Eu tenho o tamanho necessário para aguentar ataques. mas não posso admitir, senhor presidente, que seja atacada a comissão de Constituição e Justiça dessa casa, nem pela imprensa, nem por nenhum sindicato. Final da pauta eu vou conceder para a gente não fazer um debate. Então, senhor presidente, eu, às 17 horas, vou me retirar. Então, eu não vou falar sobre o tema. É curto, curtíssimo, complementar. Deputado Luiz. Luiz, chamou. Vai, vem, por favor. Faz, fala um minuto. Já falamos tanto de milícia e de coisas, essa coisa é importante. É verdade. Sobre esse tema, a milícia não sai nem da cadeira, presidente. Isso não faz parte do debate nosso. Senhor presidente, só há bem da verdade. Eu jamais vi emendas à CPI ir à comissão de Constituição e Justiça. Jamais vi. O que os deputados podem e até devem emendar. Façam emendas aditivas, supressivas ou aditivas aditivas. Destaques supressivos ou destaques aditivos. O relatório paralelo. Isso que se faz. Destaques supressivos ou aditivos. E o plenário soberanamente decide. Antes dessa CPI ir à CCJ, teve aqui a dos incêndios do deputado Kinoploch, o deputado Rudolingo Amorim participou. Eu fiz emendas de destaques aditivos para estender aos prédios públicos as questões que eles estavam colocando para os prédios particulares. Isso deu um embrólio tão grande que eu cheguei para o Kinoploch, e falo assim, bota na pauta, e como as emendas eram minhas, eu retiro as emendas e acabou. Aprovo o relatório. Mas, de qualquer jeito, foi à CPI. Foi à CPI. E eu fui designado relator. Eu apresentei o voto rejeitando a emenda do deputado Alexandre Freitas, que é a número um, porque é um relatório alternativo, que já foi derrotado, já foi derrotado no plenário da CPI, senhor presidente. Imagine o seguinte, como é que a CCJ vai acatar uma emenda que já foi derrotada no âmbito da CPI? A CCJ não é maior que a CPI. Só o plenário é maior do que qualquer coisa, na minha compreensão. E as outras emendas eram do deputado Rosenberg Reis, que eu verifiquei também que não apresentavam nenhuma melhoria para o relatório. Então, eu apresentei o meu voto contrário a todas as emendas, mas fazendo a menção que era o plenário que deveria decidir. E aí, senhor presidente, abendo a verdade, se a postergação desta votação não se deve à Comissão de Constituição e Justiça, porque, se devesse, eu estava aqui como o primeiro a denunciar. Porque aprendi aqui, e vossa excelência tem agido nessa linha, problema que não se enfrenta não se resolve. Ele fica sempre cobrando a solução. Obrigado, presidente. Deixar só para responder em relação ao entendimento do deputado Luz Paulo. Eu tenho um entendimento contrário ao do entendimento do deputado Luz. Todo projeto que vem em discussão, que recebe emenda, ele tem que ir para uma comissão. E a comissão, logicamente, que vai dar o parecer às emendas, vai dar o parecer às emendas, é a Comissão de Constituição e Justiça. Então, esse é o meu entendimento. Voltando uma vez, para discutir no plenário com o parecer da comissão, a gente pode até destacar o parecer, fazer tudo aqui no plenário. Esse é o meu entendimento. Pode rejeitar, aprovar, mas eu tenho um entendimento um pouco diferente do que o deputado Luz Paulo fez. E eu tenho feito aqui, Luz, Vossa Excelência é testemunha. Toda vez que tem algo que está fora do que a gente normalmente faz no dia a dia, no direito dito consuetudinário, dos usos e costumes, eu remeto à CCJ. Mas não é o caso. Então, se o projeto vem em discussão no plenário, recebe uma emenda, ou duas, ou dez, ele tem que voltar para uma comissão. E eu entendo que essa comissão seja a CCJ. Mas, depois, vai ter um parecer lá e vai vir para o plenário. Porque tudo que vem aqui não pode discutir uma indicação legislativa, um projeto de resolução, um projeto de lei cumprimentar, uma emenda constitucional. Então, eu só divijo de Vossa Excelência nesse quesito. Senhor presidente. Por isso, senhor presidente, só um minuto. Por isso, senhor presidente, que, apesar da maioria não ter sido favorável ao meu voto no sentido da forma e, sim, no mérito, para que não pairasse dúvidas, eu votei contrário a todas as emendas. Porque são todas inadmissíveis. Um minuto, presidente. Deputado Carlos. Queria rapidamente dizer, deputado Márcio Pacheco, queria rapidamente dizer o seguinte. A CCJ, ontem, por 4 a 2, resolveu devolver a mesa diretora sem parecer. Foi uma votação de 4 a 2. Uma deliberação. Uma deliberação. Sendo que nós todos que votamos contra, votamos por devolver sem parecer, éramos, no mérito, até simpáticos ao parecer do Luiz Paulo. O problema é que nós achamos que o espaço era esse, presidente André. E vou explicar por quê. Essa foi uma decisão da CCJ. Seguinte, nós temos que dar parecer sobre a constitucionalidade. No caso de emendas, a um parecer da CPI, eram todas de mérito. Então, a CCJ disse que, ao estar dando, na verdade, parecer de mérito, era melhor devolver sem parecer, que foi o que nós fizemos. Agora, eu queria só dizer, deputado Márcio Pacheco, que sempre a CCJ tratou por igual todos os deputados. E que, neste caso específico, a CCJ não procrastinou. E que mais, encerro dizendo que a condução da CCJ foi democrática todo o tempo, não procrastinou. E que, neste caso, nós tendo devolvido à mesa, eu solicito que, presidente, que vossa excelência ponha na pauta para votar. Porque agora nós já devolvemos. E o plenário que decida que venha a pauta para votar. E dirimi de vez o disse-me-disse, que realmente não cabe. porque não houve procrastinação e o presidente tratou realmente de forma democrática isso. Era essa a minha opinião e a minha sugestão que vem à pauta, já que nós já devolvemos à mesa diretor e à presidência da casa. Mas, vossas excelências, têm que dar o parecer às emendas. Essa coisa de não caber... Não vamos aqui abrir agora a discussão, porque quando você entra, que o parecer é pela condicional de coimento, você entrou no mérito da matéria quando você dá um parecer. Não foi só a forma. Então, mas não é o momento aqui. Nós vamos trazer para o pauta, que eu já falei isso para o Flávio Serafini, e agora não adianta fazer pressão, e aí a pressão ainda é, eu diria, incondicional da forma que foi feita ao nosso amigo Márcio. Gostou, Márcio? Vamos à pauta. Obrigado, presidente. E na próxima semana a gente... Vou fazer uma consulta ao doutor Rodrigo, pedir um parecer a ele em relação à questão do retorno à CCJ. Porque todo o projeto que vem aqui ele volta para a comissão. E a primeira comissão que dá parecer sempre a CCJ. mais? Vamos à pauta. Em termitação ordinária, em votação, em segunda discussão, o projeto de lei 3816, de 21, de autoria da deputada Marta Róstica, que dispõe sobre a campanha estadual de prevenção e combate à automutilação nas escolas da rede de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Em votação. Os senhores que aprovam, eles que estão aprovados, vai à autógrafo. Em votação, em discussão única, projeto de resolução 1150, de 22, de autoria do deputado Luiz Paulo, conselho de medalha tiradente, respectivo diploma, a vereadora Maria Tereza Berg, parecida com a comissão de normas internas e proposição externa, favorável, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrado a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Em discussão única, projeto de resolução 504, de 21, de autoria do deputado Coronel Salema, concede medalha tiradente, e respectivo diploma, ao doutor Sérgio Silveira, aos banhos. Juiz titulado do Tribunal Superior Eleitoral TSE, parecida com a comissão de normas internas e proposições externas, favorável, deputado Rodrigo Bacelar. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrado a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Abstenção. Abstenção, deputada Marta Rocha. Projeto de resolução 534, de 21, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, concede medalha tiradente, respectivo diploma, ao doutor Tiago Santos Silva, advogado desembargador eleitoral, ao substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Parecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável, relator, deputado Rodrigo Bacelar. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrado a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia, a mesma está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 51ª sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 23 minutos, encerrou-se às 16 horas e 52 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem da segunda sessão extraordinária. Em regime de urgência e discussão, o único projeto de lei 2801 de 20, de autoria da deputada Renata Souza, que cria o programa Incentivo Cultural do Orgulho LGBTI, de inclusão social, da diversidade do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências correlatas. Penelha de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Combate à Discriminação, de Cultura, Defesa dos Direitos Humanos e Zadania, Servidores Públicos, Segurança Pup, Assuntos de Polícia e Saúde, Educação, Assuntos Municipais e Orçamento. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Marcos Miller. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, pela Constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Combate à Discriminação, deputado Carlos Bink. Senhor presidente, o projeto é meritório e o parecer é plenamente favorável. Pela Comissão de Cultura... Perdão, pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Atia Ju. Seu presidente, o projeto é meritório e acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro. Salve, presidente. Parecer dessa comissão ao projeto da deputada Renata Souza, que cria um programa de incentivo à cultura do orgulho LGBTI e de inclusão social, o parecer no mérito é favorável. Pela Comissão de Servidores do Público, deputado Rodrigo Amorim. Acompanho o parecer da CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, a deputada Renata Souza, ela faz um projeto e, quando eu li, já que se fala de programa de incentivo cultural, eu até fiquei me questionando por que motivo a Comissão de Saúde daria a aparecer. Mas, no referido projeto, ela faz um destaque da necessidade de apoio à qualificação de profissionais e representantes dos movimentos sociais das organizações nas matérias relativas a direitos humanos, turismo local e também no que se refere à prevenção de infecção sexualmente transmissível. Diante desta abordagem, o nosso parecer é favorável. Pela Comissão de Segurança Pública, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafim. Aparecer ao PL 2801-2020 é favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz... Deputado Eleomar Coelho. Deputado Eleomar Coelho. Quando você estava falando... Deputado Eleomar Coelho. Deputado Luiz Paula. Fiz assim, André. É o primeiro da pauta, deputado. 2801. Comissão de Cultura, senhor presidente. Orçamento. Comissão de Orçamento no mérito favorável, senhor presidente. Os pareceres emitidos... Verificação, senhor presidente. De verificação. Em discussão. Nós vendo o que é que ele é discutir, se é da discussão, o projeto... Proposta recebeu 23 emendas e retorna às comissões. Regime de urgência, discussão, único projeto de lei 4495-21, de autoria, deputado Elton José, que cria o programa de capoterapia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição, pela condicionalidade de assunto da criança e do adolescente do idoso favorável. Relatou o deputado Márcio Pacheco e Rosane Félix. Dependendo de pareceres das comissões de esporte, lazer e de saúde e de orçamento. Pela Comissão de Esporte, lazer, deputado Elton José. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados e deputadas aqui presentes. Eu não tenho dúvida que eu vou poder contar aqui com os caros colegas para provar esse projeto tão importante. Quero saudar ali os profissionais de capoterapia, os praticantes também aqui e saudar a minha amiga Adriana, que hoje eu tive a oportunidade de dar em São Gonçalo e participar desse projeto tão maravilhoso. E parabéns, Adriana. Obrigado. Dizer que esse projeto é prevenção de verdade. Ali tira aquelas senhoras da UPA, da Clínica da Família e vai passar aqui nessa casa, com certeza. Está bom? Vou estar colocando a minha rede social para vocês estarem lá vendo hoje, amanhã, tão maravilhosa com vocês. Está bom? Então, agradecer, presidente, por botar aqui. Eu chamo os trabalhos à ordem, Vossa Excelência. Vou tomar, Vossa Excelência, as palavras, como uma discussão, porque Vossa Excelência é o autor e Vossa Excelência não poderia emitir o parecer por enquanto. Está bom. Então, vou convidar a deputada Marta Rocha, designo relatora, deputado Wellington. Bom, em primeiro lugar, cumprimentar a todos que nos acompanham aqui na galeria, dizer que toda vez que as galerias contam com a presença da população, é um bom sinal. É o sinal de que o projeto é importante, é o sinal da participação popular, afinal, essa é uma casa de leis onde todo poder emana do povo. cumprimentar aqui o deputado Wellington José e dizer que esse projeto é extremamente importante, ele cria um programa de capoterapia, e isso é uma vertente da capoeira que utiliza alguns elementos em atividade física, orientada para o público em geral, mas que tem hoje um olhar muito atento à terceira idade, portanto, deve ser olhado sob esse aspecto da terapia. Então, nesse sentido, além da importância da capoeira no folclore nacional, essa atividade melhora a coordenação motora, a força muscular, a autoestima, diminui a depressão, logo, o parecer, ainda que na comissão de esporte e lazer, o nosso parecer é favorável. Pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Mais uma vez, eu elogio ao deputado Ayrton José pelo sua iniciativa, parecer favorável. Pela comissão de orçamento, deputado Eliomar. Eliomar. Parecer favorável, presidente. Os pareceres emitidos na discussão. Estão vendo o que queira discutir, encerrada a discussão. o presidente de proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Faço um compromisso aqui para o deputado Wellington José, que na próxima terça-feira estará em pauta. Ok? A excelência faz o pedido de inclusão, de urgência. Ok? Anuncia que... O projeto vai sair de pauta porque recebeu emenda e volta na próxima terça. Está bom? Obrigado, presidente. Obrigado. Estaremos aqui de novo na terça-feira para aprovar o projeto. Parabéns, deputado. Tramitação ordinária em discussão única para o projeto de resolução 1143 de 22. Eu vou votar aqui os dois projetos da deputada de uma vez só. Está bom? Discussão única para o projeto de resolução 1143 e 1144 de 2022 de autoria e deputada da enfermeira Rejane. Concede medalha o prêmio Ananel de Saúde à ilustríssima enfermeira Lilian Prat Belém Bering e a ilustríssima técnica de enfermagem Luciana da Cunha Tomás. Aparecer primeiro a deputada do Márcio e todos os dois Márcio Canel. Em discussão. Não havendo que querer discutir, cerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de resolução 1167-22 de autoria e deputado Léo Vieira que institui o diploma Rússio Filipe Chet no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Mesa diretora favorável e relator deputado doutor Deodalto. Em discussão. Não havendo que querer discutir, encerrada a discussão. A presidente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado. Eu sei que vossa excelência já fez certas observações sobre o tema, mas eu queria chamar a atenção de vossa excelência para o seguinte aspecto. Eu tenho dito, repetido às vezes, que nos últimos cinco anos e na gestão de vossa excelência a Assembleia assumiu um papel muito central no Rio de Janeiro na interlocução com a comunidade científica do Estado. Isso é reconhecido pelas universidades, pelos institutos de pesquisa, enfim, pelos cientistas e pesquisadores. E, como parte dessa interlocução, André, a comissão... Como parte dessa interlocução, a Comissão de Ciência e Tecnologia acabou aprovando em conjunto um projeto de resolução para que a Assembleia não deixasse de ter, pode até não começar a ser entregue esse ano, não deixasse de ter uma distinção específica para aqueles que se dedicam à ciência no Estado. Então, eu queria pedir à vossa excelência que em algum momento a gente pudesse examinar também a proposta do prêmio na área de Ciência e Tecnologia, que eu acho que é uma espécie até de culminância desse esforço de trabalho que a Assembleia vem fazendo nesses últimos anos e foi elaborado em diálogo com as universidades, enfim. Então, eu queria fazer essa questão de ordem, aproveitando essa proposta de prêmio que está na pauta nesse momento. Senhor presidente, peço qual autoria no projeto do Léo Vieira, por favor. O projeto vai sair de pauta, recebeu uma emenda, mas o deputado Léo já entendeu, já disse, inclusive, que o projeto não é dele, é do todo o parlamento. Então, pedi para republicar com a autoria do deputado Samuel Malafaia. Rosane Félix também. Projeto retorna às comissões. Indicação legislativa, número 372, de 21, de autoridade do deputado Marcelo Dino e Renato Zaca, que dispõe sobre a alteração do artigo 18 da lei 279, de 26 de novembro de 79, que dispõe sobre a remuneração da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Rio de Janeiro e das outras providências. Aparecida comissão de indicação legislativa favorável com emenda. Relator, deputado, subtenente Bernardo. Em discussão. Deputada Marta. Na verdade, presidente, eu queria uma orientação sua, porque o que está sendo proposto aqui, a iniciativa é louvável, não há dúvida quanto a isso, o que está sendo proposto aqui é uma alteração que foi já alcançada, até onde eu sei, pelo sistema de proteção social dos militares do Estado do Rio de Janeiro, que passou por essa casa o projeto de lei, e hoje já temos uma lei. O que eu quero saber é se essa indicação legislativa é decorrente daquela ação inicial de Vossa Excelência para resolver o problema dos inativos e das pensionistas, porque Vossa Excelência apresentou um projeto de lei, nos colocou como coautores e, posteriormente, retirou. Então, eu só queria entender, aplaudindo aqui os deputados Marcelo Dino e Renato Zaca, mais saber se a gente está trabalhando o mesmo assunto em vertentes diferentes. É só isso. Na verdade, essa indicação é anterior ao projeto. É uma indicação legislativa. Trata-se, sim, do mesmo tema. E a questão dos inativos e dos pensionistas, continuamos em diálogo para a solução. É isso? Como eu tenho fé e sou otimista. Eu também sou uma mulher de fé. Eu não tenho dúvida que nós vamos resolver o mais breve possível. Obrigada, presidente. Obrigado. Assim diz o poeta. Não haveram o que queira discutir? Encerrada a discussão. Em votação, parecida a comissão de indicação legislativa com emenda. Senhores que aprovam, por isso, como estão aprovados. Em votação, projeto de indicação legislativa sem emendado. Senhores que aprovam, por isso, como estão... Perdão. Isso. Aprovado. Vai à redação final. Anuncio. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, intermitação ordinária em primeira discussão o projeto de lei 4509 de 21 de autoreio do deputado Márcio Canella, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana da conscientização sobre a depressão infantil juvenil. E a campanha de depressão não é birra no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, são da Criança, de Saúde e de Orçamento. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado... Sou eu. Valdeque Carneiro. Presidente, a CCJ... Em nome do líder de governo... Em nome do presidente da CCJ, para que fique muito claro. A CCJ recomenda, nesse caso, e pede à V. Exª, que possa remeter o projeto à Comissão de Constituição e Justiça, porque há uma possibilidade de prejudicabilidade em relação à Lei nº 9.085, de 2020. Como isso tem acontecido de vez em quando, é a solicitação que a CCJ faz da V. Exª. Remeto, acato a questão de ordem da V. Exª. E o projeto retorna à Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, quando podemos, pela ordem, por favor. Só votar as exclusões e vai já. Pela ordem também, depois. Nada mais a tratar na ordem da 2ª Sessão Extraordinária e a presença antes de encerrar a mesma. A sobremesa, requerimentos. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 19.05, deputado Gustavo Tutuca, senhores que aprovam, permaneçam como está aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. Projeto de lei 4804 de 21.51.73 de 21. Deputado Rodrigo Amorim, senhores que aprovam, permaneçam como está aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia nos seguintes projetos. Deputado Samuel Alapáia está animado. Um bloco grande, não é? Nos seguintes projetos. Projeto de lei nº 12.08.19, projeto de lei 54.65 de 22, 54.66 de 22, projeto de resolução 10.12 de 22, projeto de lei nº 41.53 de 21, projeto de lei 49.81 de 21, projeto de lei 35.58 de 17, projeto de lei nº 559 de 19, projeto de lei 135.2 de 19, projeto de lei 19.21 de 20, e 49.79 de 21, todos de autoria, deputado Samuel Malafaia, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado. Projeto de lei nº, requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei nº 51.55 de 21, deputada Renata Souza, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 56.84 de 22, deputada Lucinha, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. Projeto de lei nº 11.53 de 22, e o 5.6 de 19, todos de autoria, deputada Marta, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão, as seguintes inclusões na ordem do dia. Projeto de lei 53.3.6 de 22, projeto de lei 54.06 de 22, projeto de lei 55.42 de 22, deputada Alana Passos, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. Projeto de lei nº 49.95 de 21, projeto de lei 68.9 de 19, projeto de lei 32.34 de 20, projeto de lei 37.73 de 21, deputado Valdeci da Saúde, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia, projeto de lei nº 3.7 de 2019, deputado Alexandre Quinoplox, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei nº 011 de 19, projeto de lei 37.58 de 21, projeto de lei 38.81 de 21, deputado Márcio Canella, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei nº 31.30 de 20, deputado Anderson Moraes, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei nº 5.464 de 22, Samuel Malafaia, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado. Deputado Alexandre Quinoplox, em seguida, deputado Valdeque Carneiro, e convido a deputada Marta Rocha para estar conosco aqui na presidência. Obrigado, presidente André. Presidente, tem uma lei no qual o senhor foi o autor da modificação dela, que não vem sendo cumprida, até uma lei do senhor, na verdade a modificação foi feita pelo senhor, no qual não vem sendo cumprida, e fiz até um requerimento de informação para ser faz, para a gente entender, que é o ICMS para as igrejas. Infelizmente, as igrejas não estão ainda tendo a dedução disso, estão pagando ICMS, principalmente na energia elétrica, e são inúmeras que vêm questionando isso. Foi aprovado aqui, sancionado pelo governador. Queria pedir, vossa excelência, para a gente, de alguma forma, pressionar a ser faz a cumprir essa lei. Fiz reunião no Palácio, com o secretário de Fazenda, com o governador, e com o secretário da Casa Civil, salvo engano, no mês de maio do ano passado, porque o acordo era para valer a partir de 1º de junho, em junho do ano passado. Então, vou cobrar. Só para contribuir, eu tenho acompanhado através da equipe que, de alguma maneira, participou da CPI da Intolerância Religiosa. e eles tiveram, há cerca de dois meses atrás, uma reunião com o então secretário de Fazenda, Nelson Rocha, e ficou acertado que sairia a regulamentação em um mês. E houve a saída do secretário Nelson Rocha e essa regulamentação não se concretizou. Então, a sua intervenção é fundamental e eu quero me solidarizar aqui com a fala do deputado Alexandre Kinoploch. Obrigada. Deputado Valdé Carneiro. Deputado André Siliano, eu quero aqui manifestar a minha surpresa, deputada Mônica Francisco, com a publicação hoje nos atos oficiais do Poder Executivo, do veto aposto pelo governador, veto total, ao PL 5494 de 2022, de autoria da deputada Mônica Francisco e de minha autoria, que declara como patrimônio cultural e material a Rádio MEC, André. A Rádio MEC, deputado André Siliano, a Rádio MEC completa 100 anos no ano que vem. É oriunda, V. Exª Sabe, da antiga Rádio Sociedade, fundada por Raquete Pinto, fundamental na radiofonia educativa e também na difusão da cultura brasileira nas suas diferentes traduções e versões. A Rádio MEC, assim como a Rádio Nacional, enfrenta o momento crítico, ameaçadas, inclusive, de desligamento de seus respectivos sinais pela empresa Brasil de comunicação. E é claro que a gente sabe, que não é o tombamento aqui na Légia, André, que vai evitar isso, não se trata disso. Mas tantas vezes temos feito isso e eu fiquei surpreso que não pode ser uma mera desforra política, não pode ser. Então, eu queria chamar a atenção para esse dado. Muitas vezes aqui a Assembleia tem adotado esse procedimento, tem previsão constitucional, essa é uma competência concorrente de estados, municípios, União, DEF, fazer o tombamento. E a Rádio MEC é patrimônio de todos nós. Então, eu queria já fazer esse alerta, dizer que a gente vai continuar vigilantes. Tenho certeza que vamos contar com o apoio da Assembleia, de V. Exª, que é um deputado presidente da Assembleia vinculado ao campo da cultura, mas é um absurdo, é inaceitável, é incompreensível que o governador tenha se disposto a vetar o projeto do tombamento cultural da Rádio MEC. Seguimos na luta. Viva a Rádio MEC, viva a Rádio Nacional, viva a radiofonia brasileira. Eu quero terminar bem rápido, presidenta, deputada Marta Rocha. Acho que a gente tem uma tradição no Brasil de desprezo à memória desse tempo tão obscuro e o deputado da Marta Rocha, em que a gente tem visto o ataque direto a todas as formas de arte, de cultura. A gente nem se fala no assédio que vem sendo infringido aos trabalhadores e trabalhadoras das empresas públicas. A gente não está falando nem disso. A gente está falando de respeito à memória de um espaço como a Rádio MEC, a Rádio Nacional, que foram espaços onde figuras importantes da história e da memória, das artes, da cultura, da educação do nosso país passaram por lá. Então, reforçar a fala de vossa excelência no sentido de sensibilizar o governador, que me parece ser uma pessoa ligada à música, à arte. Então, a gente espera que haja algum tipo de revisão por parte dos setores responsáveis e do próprio governador com essa atitude que nos parece muito avessa à própria atuação dele como uma pessoa que aparece sempre cantando, fazendo festas e tendo um respeito pela cultura. Obrigada, deputada. Não havendo mais o que tratar na ordem do dia, inicia-se o expediente final. O primeiro governador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Não estando presente, deputado Luiz Paulo. O segundo governador inscrito é a deputada Mônica Francisco. Obrigada. Obrigada. Bom, boa tarde a todos e todas que nos assistem pela TV Alerj, pelas nossas redes sociais. Também aqui aos servidores e servidoras presentes, senhores deputados e deputadas, e queridíssima presidenta, está presidindo aqui o nosso expediente final, nossa querida amiga deputada Marta Rocha. Eu uso a tribuna essa tarde para falar sobre o Dia das Mães. Eu que sou mãe, avó, vossa excelência, deputada Marta Rocha, sempre com muito carinho e muito cuidado com a sua mãe, sempre que pode estar com ela, na missa aos domingos, sempre faz referência à sua mãe, e a importância da relação com ela. Mas eu não quero falar somente do Dia das Mães que se convencionou a comemorar de forma comercial. Eu quero fazer aqui algumas sinalizações e problematizar um pouco essa questão do ser mãe. Eu acho que, para nós, que somos membros da Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha, e que lutamos pelo direito das mulheres, a gente pensar que o ser mãe precisa ser uma escolha e que precisa haver, por parte do Estado, todo um cuidado em relação a isso, primeiro com a orientação, no que se refere à utilização dos métodos contraceptivos disponíveis no Sistema Único de Saúde, na educação sexual das nossas jovens, adolescentes, das nossas mulheres até, na discussão no âmbito da educação, das questões relativas à política, dos direitos sexuais e reprodutivos, das questões de gênero. Também aqui sinalizar que ser mãe é amor, mas é também um trabalho muito árduo. Eu conversava com a deputada Alana Passos hoje sobre essa tarefa do ser mãe, do cuidado. E, por tradição e cultura, nos dizem que amamentar é um ato de amor e, ao mesmo tempo, a sociedade culpa as mulheres que não conseguem fazê-lo. Então, isso também nos chama a atenção para o suporte, qual é o suporte que é dado às mulheres para que as mães sejam capazes de amamentar adequadamente, que seja garantida a licença maternidade de apenas quatro meses, e que cobre um tempo mínimo de aleitamento materno, que deveria ser de seis meses, preconizado pela Organização Mundial de Saúde. a gente deveria ter um Estado que garantisse os trabalhos relacionados ao cuidado que são vistos como amor, como generosidade, e não são vistos como trabalho. E isso é um nítido legado da escravização, principalmente impactando na vida das mulheres. Ontem, a gente recebeu a visita da Daniele Santana, esteve aqui também no plenário, fiz menção da presença dela. Daniel Santana é assessora política do governo argentino e vem atuando na sensibilização daquele parlamento a partir da Lei Micaela, Lei Conhecida das Mulheres, no sentido da garantia do direito à aposentadoria já aprovada pelo parlamento ali daquele país, de que o trabalho do cuidado ele precisa contar para o tempo de aposentadoria das mulheres. A gente sabe que o trabalho das mulheres é um trabalho ininterrupto. Houve uma pesquisa, uma pesquisa intitulada Sem Parar, o trabalho e a vida das mulheres na pandemia, que viu que 65,4% das mulheres disseram que a responsabilidade com o trabalho doméstico, do cuidado, dificultou a realização do trabalho remunerado. E isso impacta, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, com um baixo dinamismo econômico, menor até do que o do Brasil, que 50% das mulheres passaram a cuidar de alguém durante a pandemia. Entre mulheres que vivem no campo, esse número foi para 62%. Entre essas mulheres, 80,6% passaram a cuidar de familiares. 24% de amigos ou amigas e 11% de vizinhos que perderam alguém que fazia esse papel. Mulheres são mães, e mulheres mães são sobrecarregadas e são, inclusive, ainda punidas profissionalmente por serem mães. Nós precisamos deixar de romancear o esgotamento físico e mental das mulheres. Fala muito recorrente, deputada Marta Rocha e quem nos ouve, durante esse período de pandemia. Nós precisamos de políticas públicas específicas nesse sentido. Falei aqui do caso da Argentina, e nós precisamos reforçar que o cuidado materno também deve contar, o trabalho do cuidado deve contar para fim de aposentadoria. Nós precisamos falar também das mães que são impedidas de serem mães, seja pela violência que produz a morte neonatal, a violência obstétrica, seja pela violência de Estado, pelas balas perdidas, que interrompem a maternidade de muitas mulheres. Inclusive, lembrando aqui o caso da Catelyn Romeu, de 24 anos, que morreu juntamente com o seu filho. A gente precisa falar sobre a mortalidade materna. O Estado precisa garantir que essa mortalidade, que atinge majoritariamente mulheres negras, porque 54,1% das mortes maternas no Brasil são de mulheres negras de 15 a 29 anos. Esses dados são dados da Organização Não Governamental Crioula, que vem fazendo um trabalho há muito tempo sobre essa questão, e são dados estarrecedores. Deixa muito nítido para nós o quanto a morte materna é a morte que persegue o corpo e a vida das mulheres negras. Mortes evitáveis, a gente diria. E, dentro da cidade do Rio de Janeiro, infelizmente, as mortes maternas acontecem na zona oeste da nossa cidade, da nossa capital. Nós poderíamos ter esses números evitados com acompanhamento pré-natal adequado, algo que tem sido, inclusive, negado às nossas gestantes por conta de uma precarização deliberada e generalizada do trabalho e dos trabalhadores do Sistema Único da Saúde. Nós precisamos garantir que se diminua, que não aconteça, que se erradiquem das práticas no âmbito da saúde destinadas às mulheres gestantes e puérperas à violência obstétrica e à violência neonatal. E nós nos perguntamos, a gente dá parabéns, mas precisamos dizer que as mulheres estarem vivas, sobrevivendo, é, em grande parte, esforço das próprias mulheres em sociedade, construindo estratégias e tecnologia de manutenção e de garantia da vida das mulheres. A maternidade precisa ser socialmente valorizada. não dá para simplesmente celebrar, dá parabéns, que bom dia das mães, segundo domingo do mês de maio, sem chamar a atenção para que as políticas públicas efetivamente destinadas às mulheres ainda são insuficientes. É preciso que se garanta que as mulheres mães tenham a possibilidade de sobreviver, de ter a sua maternidade reconhecida socialmente, garantida com uma legislação que lhes dê a possibilidade do cuidado, da licença maternidade, de uma gestação acompanhada e a possibilidade de vida sua e do seu bebê, do seu filho, e que nós garantamos a possibilidade de que nós não continuamos lutando ainda pela sobrevivência. Nós, hoje, lutamos em um país de 19 milhões de pessoas que foram relegadas à fome e à pobreza extrema, 14 milhões de desempregados, um impacto direto na vida das mulheres. Então, infelizmente, nós vivemos em um contexto de sociedade onde nós estamos lutando pela vida, pela garantia da vida das mulheres, das mães, extremamente violadas no âmbito do sistema único de saúde, lutando pela vida, pelo pão, para que nós tenhamos cada vez mais acesso à vacina, à saúde, à educação, que nós tenhamos, de fato, habitação adequada e de qualidade, que nós garantamos a defesa do meio ambiente, pelo bem viver, principalmente, porque nós entendemos que, se a sociedade constrói um ambiente bom para as mulheres, esse ambiente se torna bom e saneado para todo mundo. Continuamos lutando contra toda a forma de violência que nos mata, infelizmente, todos os dias, e lutamos como mãe. por isso, por todas as lutas que são encampadas pelas mulheres, pelo direito da vida de outras mulheres também, parabéns para nós, seguimos em luta, a deputada Marta Rocha, presidenta da Comissão de Saúde, foi nossa presidenta na CPI que investigou as causas do feminicídio no estado do Rio de Janeiro, e sempre combatendo toda e qualquer forma de violência, e sempre também muito referenciada na sua mãe e na luta por todas as mulheres. Por isso, parabéns a todas nós, parabéns às mães, e seguimos em luta por uma sociedade que reconheça a maternidade como um direito incondicional àquelas que assim o quiserem. Agradecendo à deputada Mônica Francisco, próximo aladão inscrito é o nobre deputado Eugico Júnior. Deputado Eugico Júnior, não se encontrando presente, próximo aladão inscrito é o nobre deputado Rodrigo Amorim. Pois não? Sem pressa. Vossa Excelência conta com dez minutos para sua manifestação. Senhora Presidente, sempre uma honra estar nessa tribuna com Vossa Excelência presidindo. Não posso deixar de mencionar a grande audiência pública que fizemos hoje em relação ao concurso CFSD 2014. Sei que é uma pauta dos seus mandatos, Vossa Excelência já está aqui na casa há algum tempo. Logo que cheguei, encontrei com diversas comissões de concursados, sobretudo aqueles da segurança pública, e sei que Vossa Excelência sempre foi uma voz aqui de defesa do concurso público, da segurança pública. muito me orgulha estar ao seu lado nessa trincheira, nesse fronte de batalha, e que nós temos tido resultados significativos já ao longo dessa legislatura, no sentido de efetivar no serviço público inúmeros concursados. Então, parabenizar a Vossa Excelência a possibilidade de fazer essa dobradinha, essa parceria com Vossa Excelência, que muito tem mudado a vida das pessoas e contribuído para um serviço público de melhor qualidade, e na garantia da segurança jurídica daqueles que se dedicaram, que acreditaram nos seus sonhos, abriram mão de outros empregos, do tempo com a sua família, e, meritoriamente, foram aprovados no concurso público, e é legítimo que, efetivamente, tomem posse. Então, muito me orgulha presidir a Comissão de Servidores Públicos e estar ao lado de deputados, deputadas, como Vossa Excelência, que fazem a diferença na vida das pessoas, dando garantia jurídica àqueles que acreditam no Rio de Janeiro. Não posso deixar também, deputada, de mencionar algo que merece ser observado pelo cidadão do Estado do Rio de Janeiro, e não falo tão somente como vice-líder do governo. do governo. Fica aqui os meus parabéns ao governador Cláudio Castro, que, num trabalho hercúleo, ao longo desse curto espaço temporal em que está à frente, efetivamente, do governo do Estado, vem, em primeiro lugar, recuperando a credibilidade do Estado do Rio de Janeiro. eu bato muito na tecla do que diz respeito da segurança jurídica. Indispensável daqueles que acreditam, daqueles que pretendem investir-se, fixar no Estado do Rio de Janeiro. A maior prerrogativa que essas pessoas precisam ter, que o Estado precisa entregar para essas pessoas, é, efetivamente, a confiança. Então, não posso deixar de destacar o nível de confiança do Estado do Rio de Janeiro cada vez mais aumentando, de credibilidade, de segurança jurídica, sobretudo, para aquele que quer investir, fixar seu negócio, sua moradia no Estado do Rio de Janeiro. E digo isso, em primeiro lugar, pelos números. O número de empresas que foram abertas no Rio de Janeiro é um número surpreendente. Quase 74 mil empresas abertas no Rio de Janeiro no último ano. Além disso, a questão relacionada ao respeito ao servidor público, colocar o pagamento dos servidores em dia. Nós vivemos num momento relativamente recente em que os servidores públicos não recebiam salários. Essa casa já teve muito problema, teve que enfrentar muita matéria difícil, dura, como o presidente André Ciliano sempre comenta, lá fora com bombas de efeito moral, com gás lacrimogênio, com manifestação, diante do estado de calamidade financeira que o Rio de Janeiro vivia e que acabava aflingindo o servidor público que não tinha o seu salário em dia. Hoje, além de ter seu salário em dia, o servidor recebe de forma antecipada. Além disso, o governador Cláudio Castro enfrentou outra pauta que era uma demanda muito antiga do servidor público, que era justamente fazer ali toda a correção dos índices inflacionários, das perdas inflacionárias. O governador com coragem conseguiu enfrentar essa pauta. No que diz respeito à segurança pública, muito meu orgulho de ter promovido aqui como presidente da Comissão de Servidores o debate que elevou o salário dos servidores públicos militares, de toda a tropa da polícia militar, do bombeiro militar. Além disso, dos policiais, policiais penais, policiais civis, que elevam o seu patamar salarial, que têm melhores condições de trabalho. Nós sabemos que é uma luta incessante por melhores condições. Nós sabemos que é uma luta cada vez mais para que nós possamos chegar no primeiro lugar no Brasil de polícia mais bem remunerada, mas nós avançamos muito nesse curto espaço de tempo. Não posso deixar de registrar o maior programa de concessão da história do Brasil, que tem sido modelo para outros estados, com total transparência, com êxito, muito além do que esperávamos, que colocou nos cofres do Rio de Janeiro mais de 20 bilhões de reais que estão sendo entregues aos municípios, que estão sendo entregues aos investimentos de infraestrutura e que não está sendo utilizado para pagar despesas, para pagar custeio, mas sim para investir no Rio de Janeiro. Então, é um modelo exitoso que deve ser replicado e está sendo replicado por todo o Brasil e que merece também o nosso destaque. É importante falar nas demais políticas. Numa política de assistência social, nós tivemos, num momento pós-pandemia, nós tivemos não só a coragem no enfrentamento da pandemia, a melhor compra de insumos mais baratos do Brasil, uma das maiores modelos de logística na entrega em tempo real, instantaneamente de vacina, nas 92 cidades do Estado, que também é um modelo exitoso, o Rio de Janeiro em que pese as vidas que se perderam, em que pese a gravidade da pandemia, mas o Rio de Janeiro soube enfrentar um momento crítico com bastante cautela, com bastante competência, isso também merece destaque. A recuperação de emprego, 145% de aumento no emprego formal no Estado do Rio de Janeiro. Os investimentos em habitação, retomada dos programas habitacionais, que há algumas décadas estavam esquecidos, estavam deixados de lado. Além disso, o primeiro orçamento que vem para essa casa, e falo na qualidade de presidente da comissão de orçamento que fui no primeiro bienio, o primeiro orçamento depois de tanto tempo, o primeiro orçamento que vem superavitário, ou seja, o Rio de Janeiro retomando o seu potencial, a sua confiança perante os credores, o seu potencial de honrar os seus pagamentos. Então, diante disso tudo, diante desse processo de reedificação do Rio de Janeiro, diante da postura do governador perante a tragédia de Petrópolis, que eu pude acompanhar, fui o deputado mais votado da cidade de Petrópolis, sou o presidente da comissão especial, vejo um desrespeito não só ao parlamento, mas ao munícipe, mas, sobretudo, à desídia pela qual o poder público municipal, a prefeitura de Petrópolis, vem encarando esse momento pós-tragédia e a forma pela qual o governador Cláudio Castro enfrentou, foi a primeira autoridade a chegar momentos após a tragédia e ali ficou, instalou o governo estadual ali por alguns dias, tomou as primeiras medidas que deveriam ser de competência, inclusive no município, mas o governador, sem querer fazer com que o que outros fizeram de tirar proveito eleitoral da tragédia, trabalhou e o resultado se vê nas ruas de Petrópolis, há muito o que fazer, mas isso se resume em mais de 200 milhões em obras, isso se resume em mais de 200 milhões transferidos em programas da Agerio, por exemplo, de incentivo ao empreendedor local, que obviamente acaba fomentando a economia, então, são essas razões que brevemente eu explicito, em primeiro lugar, que me dão muito orgulho de ter vivido um momento de quebra de paradigma, de mudança e ruptura do sistema que fizemos em 2018, que o governador Cláudio Castro é parte integrante desse processo, um processo de alinhamento com o governo federal, com os municípios, independente do viés ideológico ou do partido que o prefeito esteja filiado, mas, sobretudo, no movimento de resgate efetivo do Rio de Janeiro. Então, parabenizar o governador Cláudio Castro por esse momento de reedificação do nosso Estado, dizer do meu orgulho de participar aqui, através do meu mandato, desse processo que certamente entrará para a história. Para concluir, senhora presidente, não posso deixar de citar, como já o fiz no expediente final ao longo dessa semana, do que vivi no domingo em Copacabana, o renascimento daquele espírito de 2018, de continuarmos a mudança que o Brasil precisa, as mudanças que o Brasil precisa, que o Rio de Janeiro precisa, e, sobretudo, na defesa incondicional da liberdade. Muito triste, aliás, não digo nem triste, mas, mais uma vez, pudemos verificar a utilização da máquina pública, show de artista lacrador da esquerda, pago com dinheiro público. É o que vimos em São Paulo, por exemplo. é o que vimos no roadshow do ladrão de nove dedos que pretende voltar à presidência da República, utilizando toda a engrenagem sindical, todo o aparato de prefeituras, do poder público que está a serviço dessa turma que saqueou o Brasil e agora tem a cara de pau de querer voltar. ficar aqui registrado de um lado um movimento absolutamente democrático pintado de verde e amarelo. Do outro lado, mais uma vez, a usurpação de recurso público em prol daqueles que querem transformar o nosso Brasil, infelizmente, num socialismo a serviço de uma minoria. não podemos de forma nenhuma perder aquilo que já construímos e continuarmos marchando em prol da mudança que o Brasil tanto precisa. Muito obrigado, senhora presidente. Parabéns a todos os servidores dessa casa que sempre de forma muito diligente e muito afetuosa nos permitem fazer o trabalho e colocar a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro no mais alto grau elevado de produção a todos da TV Alerj, a todos do apoio da mesa diretora, a todos os assessores, taquigrafia e todos aqueles intérpretes de Libras e todos aqueles que permitem que a Assembleia Legislativa seja absolutamente produtiva. Seguiremos sempre em defesa da liberdade dos nossos valores, das instituições de Deus, da nossa pátria, da família e, sobretudo, da nossa liberdade, porque a nossa bandeira jamais será vermelha. Bom final de semana a todos. Próximo agadão inscrito é o nome do deputado Flávio Segafini. Deputado Flávio Segafini, não se encontrando presente, deputado Alexandre Kinoploch. Vossa Excelência tem dez minutos, mas eu tenho certeza que fará sua manifestação em um tempo menor. Tem óculos aqui, deve ser da deputada Mônica. Boa tarde, presidente Marta Rocha, boa tarde a todos. Eu nem iria usar aqui a tribuna, inclusive, já tinha até tirado o meu fardamento, tive que botar umas pressas. Bom, eu, antes de entrar no tema principal, queria agradecer a todos aqueles que foram no evento que nós fizemos, um evento dos nossos amigos, colaboradores, foram duas mil pessoas no último dia 30 em Bento Ribeiro, então, eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês que estiveram lá, mesmo com muita chuva, muito obrigado pelo carinho e tenho certeza que essa cumplicidade é o que nos une e é o que nos dá força. agradecer também, primeiramente, a Deus e aos colegas que hoje me elegeram presidente da Comissão de Segurança Alimentar, nós iremos já marcar uma nova reunião para tratar o modo desoperante de nossa comissão que, sem dúvida, será muito exigente e trabalhará muito em defesa da segurança alimentar do Rio. Mas o que me traz aqui é, mais uma vez, utilizam o jogo mais sujo de um ser humano, vou dizer nem da política, de um ser humano levado à política para tentar ganhar espaço e ganhar louros. Hoje, na coluna do jornalista Guilherme Amado, de forma grosseira, de forma chula, de forma triste, colocam a primeira-dama, Annaline Castro, na capa, dizendo que ela recebeu valores de fornecedores do metrô Rio. A mesma notícia, o mesmo jornalista, cita que ela, já o tinham como cliente bem antes sequer de mandato de governador. Então, como aconteceu com o deputado Márcio Pacheco, que utilizam a família dele para vender notícias, agora também do governador Cláudio Castro. Eu queria dizer para esses que utilizam, principalmente ao senhor concorrente, adversário do PSB, que, na verdade, é o pessoal travestido, que seja homem, que tenha ombro e das coisas que nunca foi. É covarde, é frouxo. E aí, fico utilizando jornalistas próximos, jornalistas esquerdistas, para ficar vendendo notícias no qual denigrem não só a imagem da pessoa, mas a imagem da família. Isso nem na máfia italiana se usava. Colocar a família numa disputa. Então, dizer que nós não utilizaremos o mesmo enredo do que o senhor. O senhor que utiliza a máquina do Estado, ser um deputado federal do Estado, para a sua segurança, que a gente ainda não sabe como, espero em breve sabermos, utiliza a máquina do Estado para a sua segurança. O senhor que fala tanto de igualdade social, mas não deixa de frequentar a high society do Estado, e também nós não sabemos como, com que dinheiro, mas dizer para o senhor que nós não iremos usar os mesmos artifícios. Lamentável o senhor usar a família do governador ou de quem quer que seja, mas nós continuaremos lutando pelo Estado do Rio de Janeiro, melhorando a segurança pública, melhorando o desenvolvimento econômico, trazendo mais benefícios para o Estado do Rio de Janeiro, e enquanto o senhor estiver aí dando o seu ataque de IPTI, nós continuaremos entregando escolas como amanhã entregaremos, continuaremos entregando programas de segurança pública como na semana que vem entregaremos, e continuaremos dando ao servidor público estrutura para trabalhar como ele tem feito. Repito, não é utilizão da família de quem quer que seja que o senhor conseguirá algo, mais do que isso, só continuará tendo esse adjetivo de frouxo e covarde que o tem. Obrigado, presidente. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrado o expediente final, agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alérgico. Boa tarde. Inscreva-se 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 Obrigado.